Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Persona 3 é uma obra-prima fragmentada Bora dar uma olhada aqui Não vou ver o vídeo todo, tô ouvindo o máximo até aqui Que é o segundo capítulo e outro dia eu vejo os dois últimos capítulos Três e quatro, tá? Vai ser um vídeo separado, talvez sejam quatro partes, talvez sejam duas partes, não sei Mas, não sei como é que você vai ver no YouTube aí, mas vai ser assim, tá bom? Então, bora começar, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o chininho Em 3, 2, 1, vamos começar Eu tô passando aqui no começo do vídeo só pra pedir pra você Que se você gostar do que você vê aqui nesse vídeo Considera deixar um like, se inscrever no canal e comentar alguma coisinha Pode comentar qualquer coisa boba aí nos comentários só pra me dar uma ajuda mesmo E se você ver o YouTube pelo celular, tem uma nova opção no YouTube de você hypar vídeo Então, se você clicar nessa opção, você pode estar me ajudando bastante aí Faça isso com o Negão também, tô precisando de hype Porque o canal tá deshypado Beleza Como sempre, eu agradeço demais o apoio de todo mundo aqui nesses projetos gigantes do meu canal Vocês esperarem isso por tanto tempo, é uma coisa que me deixa muito feliz E eu espero entregar uma parada legal pra vocês aí Então, de tudo isso, aproveita Tem muita pouca história que eu já joguei que vibrou tanto comigo quanto Persona 3 A série de Persona são jogos que você muito provavelmente já deve ter conhecido Até porque elas não são nem um pouco séries que não são famosas Todo mundo conhece Persona Ele era uma daquelas séries que eu sempre tive muita vontade de testar Mas sempre ficou guardado no meu armário de videojogos que eu nunca vou jogar Porque ou não tinha como jogar porque algumas dessas eram exclusivas Ou porque eu demorei muito tempo pra descobrir que dá pra comprar na Steam esses jogos Quando eu decidi que eu queria jogar esse jogo, que seria a primeira vez que eu enxame Persona como um todo Eu esperava tudo menos o que eu vi Eu comecei a jogar Persona muito na ideia dele ser um jogo que eu poderia jogar com a mente desligada Onde eu só deitava na minha cama, pegava meu controle e simplesmente relaxava E muito leigo eu achar uma coisa dessa Porque quando acabou Persona 3, eu acabei entrando numa obsessão completa por 4 meses dele Eu não consigo parar de pensar nesse jogo E eu preciso fazer um vídeo de 3 horas e meia pra falar dele Você tá vendo esse vídeo agora? Eu comecei a jogar esse jogo como provavelmente 90% das pessoas que estão jogando agora Também começaram com Persona 3 Reload que saiu esse ano E por mais que isso acabe tirando um pouco da minha credibilidade com a parcela de fãs mais esquisita de Persona Que acha que Persona é o bagulho mais obscuro que já existiu no mundo E sei lá, rapaziada, que problemão, hein? Se já pensaram em tocar numa grama Eu realmente fiquei encantado com esse jogo E eu sinto que Persona 3 é uma parada que todo mundo precisa experienciar Uma vez, pelo menos Depois que eu terminei Persona 3, eu não fiquei satisfeito só com o final O que me levou a uma jornada inteira de jogar, ver e ler absolutamente tudo que tinha em relação a Persona 3 E por mais que eu não cheguei a efetivamente jogar absolutamente tudo Porque tudo tem limite Eu não vou jogar três portas iguais no mesmo jogo Eu queria muito me aprofundar nos temas de Persona 3 Porque ele fala de muita coisa que é muito útil E ao mesmo tempo falou muito pessoalmente comigo Só que antes eu preciso te explicar o porquê Persona 3 A série de Persona não é uma série que é baseada em sequências Ou seja, cada um dos jogos da série é um jogo diferente com uma história diferente Que se passa no mesmo universo com os mesmos conceitos E por causa disso, cada um dos jogos da série Persona tem protagonistas diferentes Histórias diferentes, assim como temas diferentes que eles abordam E é por isso também que você não precisa necessariamente jogar eles em ordem A ordem não importa Cada história é diferente Cada história tem o começo, meio e fim dela naquele jogo E esse jogo tem diversas adaptações que contam a mesma história desse jogo de formas diferentes Você tem o Persona 3 original O Persona 3 Fess, que é uma outra versão do Persona 3 original Você tem o Persona 3 Portable Que é uma outra versão do Persona 3 Fess, só aqui pra portátil Você tem os mangás de Persona 3, que são muito ruins Você tem os quatro filmes de Personas, que são muito bons E você tem, é claro, agora a versão Reload do Persona, que é o Persona 3 Remake E essa minha obsessão com o Persona 3 e quanto ele é um jogo que é muito rico em temas Chegou num nível grande o suficiente pra talvez eu tenha feito um mangá fanmade Com algumas histórias e interpretações minhas Que você vai ter que assistir pra saber se eu tô mentindo ou não Ok E tá no meio desse vídeo E depois de pelo menos passar e testar todas essas adaptações de Persona E como elas fazem parte da história Como elas contam essa mesma história de formas diferentes Eu percebi que o que faz Persona 3 ser especial pra mim Não é a forma como ele tá em videogame ou em filme Porque todas essas adaptações diferentes de Persona Todas elas juntas contam a história de Persona 3 da forma mais especial possível Elas complementam umas às outras E eu quero usar todas elas se for possível nesse vídeo aqui É por isso que ele é desse tamanho Ah, e só pra complementar esse pensamento Esse vídeo não é uma crítica, nem tem crítica nenhuma sobre Persona 3 como um jogo Tem muita dessa discussão na comunidade de Persona sobre Como o Persona 3 Reload perdeu a sua identidade Exagero do caralho E o meu foco aqui não é isso Até porque eu não me importo com essa briga O meu foco aqui é mostrar sobre como cada adaptação de Persona Adaptou de formas diferentes partes desse jogo E por mais que grande parte desse vídeo seja mais baseado em Persona 3 Reload E nos filmes de Persona, que são os que eu mais gostei Eu usei partes do Persona 3 Faze e do Portable Pra escrever partes desse vídeo aqui Então tem um pouquinho de tudo pelo menos Antes que você se pergunte Sim, tem spoiler do jogo inteiro Tem spoiler dos filmes Tem spoiler de praticamente tudo que tem a ver com Persona 3 Não sei nem por que eu tenho que dar esse aviso Com relação aos filmes eu já tô de boa Eu vi os quatro filmes em live Inclusive eu vou ver se eu lembro disso Eu coloco aqui na descrição Talvez no comentário fixado aí O link do Terabox Da pasta dos filmes que eu assisti De Persona 3 Cara, eu curti E lembrou muito de Jodos, tá ligado? Alguém falou que O Persona veio primeiro, né? Do que Jodos ou não? Foi delírio meu Ou ele veio mesmo? Fala aí pra mim O pessoal aí da live aí Ele veio primeiro que Jodos? Esse Persona? Ou o Jodos que veio primeiro? Porque Apareceu muito de Jodos Por causa daqueles bichos lá Que quando eles, né? 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 Aí vem o bicho, tá ligado? De hoje veio primeiro? Bom, então eu não sei De repente ele pode ser a inspiração Sei lá Mas de qualquer forma Eu achei muito da hora, mano O conceito do anime A gente tem 3 horas e meia O que você esperou Que eu ia falar em 3 horas e meia? Então antes da gente começar a falar Aniversário do Charlotte Aí, feliz aniversário do Charlotte DxD Tamo junto e Deus abençoe Lá sobre Persona 3 Sobre tudo que esse jogo tem em volta Eu aconselho você A ficar confortável Tem uma pipoquinha Como sempre nesses vídeos gigantes Que eu faço aqui Porque Persona 3 É uma história muito íntima pra mim Muito provavelmente Vai ser pra você E pra qualquer outra pessoa E eu quero dissecar ela Em todos os pontos Que eu acho ela genial E todos os pontos Que ela conecta Com a nossa vida Como um todo Porque Persona 3 É uma história de algo Que você é completamente familiar com E por mais que você esqueça Que isso vai acontecer Você sabe Que um dia vai acontecer Persona 3 É uma história sobre Encontrar o sentido da vida E morte Memento Mori É uma das primeiras coisas Que aparece na intro Do Persona 3 De peça 2 E essa mensagem Deixa muito claro Sobre qual que é o tom Que essa história aqui Vai se contar Memento Mori Significa Lembre-se que você É mortal Lembre-se da morte A história de Persona 3 Abre com essa borboleta Passando por uma tela Enquanto um texto Explica pra gente Como o tempo Não espera ninguém Que todo mundo Segue o fluxo De um mesmo rio Que leva pra um mesmo lugar E depois termina Com um texto escrito Você tem um ano Vá e viva O tempo Que te foi dado Todas as adaptações De verdade Começam na verdade Mostrando pra gente Um personagem Emu de cabelo azul Que a gente conhece Como Makoto Yuki Ouça o nome no caso Se você dá o nome dele De qualquer besteira Idiota Que você possa pensar O jogo começa de verdade Com a gente vendo O nosso protagonista Indo em direção Até o dormitório Onde ele vai passar Esse tempo Que ele estiver Dentro da cidade Enquanto ele frequenta O colégio Que ele foi transferido No segundo ano Do ensino médio Em Tatsumi, Port Island O trem que o Makoto Pega pra ir em direção Ao dormitório Onde ele vai passar Boa parte do tempo Acaba atrasando Por motivos de Problema de comunicação Então o horário Que o Makoto Chega na estação Perto de onde ele vai ficar É tarde o suficiente Pra não ter mais Nenhuma alma viva No metrô E quando ele chega lá E dá meia noite Em ponto Isso daqui acontece O ambiente inteiro Que ele tá É completamente tomado Por essa luz verde Que tá emanando De algum lugar E absolutamente Toda a energia E equipamento elétrico É desligado Na mesma hora O Makoto Por mais que estranha Essa mudança repentina Porque afinal Não é muito comum O céu inteiro Ficar verde E começar a aparecer Caixões na rua Ele segue sem fazer Muito comentário Até ele chegar De fato no dormitório Onde ele vai ficar O dormitório Onde ele é recepcionado Com um dormitório Completamente deserto E sem energia Até que uma figura Estranhamente parecida Com ele Aparece E oferece Um contrato pra ele Era um garoto Muito menor Que ele De camisa listrada E cabelo azul Que diz que tava Esperando ele E no contrato Que ele entrega Pra ele Pra ele poder Assinar A única coisa Que tá escrito Nele É que a partir Daquele momento Ele vai ser Responsável Por todas As ações dele Depois que ele assina O contrato Ele fecha o contrato E some com ele Da mão E então explica Pro Makoto Que o tempo Traz o fim De todas as coisas E então desaparece Junto com o contrato Em uma névoa Preta Pouco tempo depois A luz volta E ele escuta alguém Ele é surpreendido Por duas pessoas Nesse momento Uma garota Chamada Yukari Takiba E outra Chamada Mitsuru Kirijo Essas duas São pessoas que moram Nesse mesmo dormitório Que o Makoto Acabou de chegar E que se surpreendem Com a chegada dele Tão tarde da noite Mesmo que Elas tão acordadas Esse horário E com um pequeno detalhe De que Elas tão armadas Por algum motivo E é com isso Que o Persona 3 Se inicia Uma noite muito estranha Que você chega no dormitório Com caixões na rua E uma luz verde bizarra Cobrindo todo o céu E um garoto Que te oferece um contrato Que você não sabe o que é E você aceita mesmo assim E depois você acaba Não sendo recebido Por essas duas pessoas Que te estranham no começo Mas te recepcionam ali E te explicam O quarto que você vai ficar E como vai ser Os próximos dias Daí em diante Enquanto aí o cara Te mostra o seu dormitório Ela pergunta se você Encontrou alguma coisa estranha Enquanto você estava Vindo pra cá O que dá a entender Que ela provavelmente Sabe sobre essas luzes apagadas O céu tá ficando Completamente verde E os caixões Largados pela cidade Só que quando você Pergunta sobre o garoto Ela não sabe nada Sobre esse tal garoto E é com isso Que você vai dormir No seu primeiro dia Pra iniciar A sua vida de estudante Acima de absolutamente tudo Persona é um jogo Sobre uma vida escolar Como um japonês E se você me conhece um pouquinho Você sabe que eu adoro Esse tipo de tema Tanto em jogos Quanto em animes Posso ter essa cara aqui De guts da Silva Berserk 3.0 Mas na verdade Quando eu era adolescente Um dos tipos de anime Que eu mais gostava Era comédia romântica O começo da história De Persona 3 Se dá nessa ideia Mais um Kael da vida aí Cadê o Kael aí É de você ser só Um adolescente normal E um colégio japonês normal Aí o cara que a gente conhece Na noite passada A gente vai ter dentro dela No primeiro dia de aula Que a gente vai ter dentro dela E introduz a gente A escola que a gente vai passar A maior parte do nosso tempo Que é a escola de Gekko-kan Assim como também mostra A sala que a gente vai estudar Que coincidentemente É a mesma sala que ela Nesse primeiro dia A gente passa conhecendo professores E se adaptando A todo esse clima escolar E é quando o primeiro dia de aula Termina que a gente é Introduzido a um personagem Junpei Yori O arquétipo do Junpei É aquele cara todo feliz Todo bobão E todo palhaço da turma mesmo Que é como se fosse O coração da turma O alívio Ele meio que mal conhece A gente já chama a gente Pra sair com ele Fazer alguma coisa E amigar mesmo Por ele saber como é difícil Hoje alguém que acabou De ser construído A conhecer pessoas novas E ser amigo dessas pessoas E ele até brinca Com a Yukari e o Yuki Se eles não estão tendo Alguma coisa entre eles Por eles terem chegado Juntos na escola O Junpei e a Yukari E o Yukari já se conhecia De anos anteriores Porque aparentemente Eles estudam Junto há um tempo já Mas eles nunca chegaram A ser muito próximos Só colegas de classe Que vivem e convivem juntos Os primeiros dias Dentro da escola São bem simplesmente Pra te introduzir A todos os sistemas Que o jogo mesmo tem E te introduzir A essa vida de colegial Normal De segunda a sábado Você está sempre Voltando pra escola E boa parte do seu dia Se dá em você Indo estudando Com diversos professores Aulas e matérias Que vão rolando Durante o ano Como também tem Semanas de provas Com questões de verdade Que você pode gabaritar Ou errar absolutamente tudo E eu sei que todo mundo Aqui meio que Olha na internet antes Mas principalmente Esses primeiros momentos Dentro do Persona A sua primeira semana Aqui É pra te introduzir Pro dormitório Dentro do dormitório De Watodai Ou pelos arredores Da cidade Onde você vai passar O resto do seu tempo Aqui dentro do jogo Ele é o lugar Que você vai Depois que você volta Da escola E onde você vai Encontrar a maior parte Dos seus amigos E quem vive no dormitório Do momento que você Chega lá É a Mitsuru E o Akihiko Dois alunos Que são terceiro anistas E aí o Kari E agora você Que são os dois Únicos do segundo ano Que dormem no dormitório Também Nos primeiros dias Que você chega no dormitório Você acaba conhecendo O conselheiro líder Da escola O nome dele é Ikutsuki O Ikutsuki é um personagem Que é geralmente Muito bem humorado Ele fala pra gente De uma forma bem Sarcástica e legal Ele sempre tá quebrando Piadas que não tem graça Nenhuma e todo mundo Finge que dá risada E ele é geralmente Um personagem só muito leve Ele só é bem legal E quando a gente É apresentado pra ele Ele pede desculpa Pra gente porque não era Pra gente estar dormindo ali E até a gente conseguir Trocar pra outro quarto Ele pede pra gente Dormir nele por um tempo E aí que a gente Começa a parar pra pensar E estranhar algumas coisas Que estão acontecendo Nesse dormitório Não é muito comum Dormitórios terem pessoas De anos diferentes Da escola Assim como sexos diferentes Vivendo no mesmo ambiente E claro É meio estranho também O líder do conselho Da escola Ir pessoalmente No seu dormitório Pra pedir desculpa Por uma coisa Meio foda-se E no geral Todas as pessoas Daquele dormitório Já te trataram De formas meio estranhas Quando você chegou Pelo menos Mas todos eles foram legais Com você Depois de um tempo Então você acaba Ignorando esse tipo de coisa O que deixa As coisas muito estranhas É depois que você vai dormir Na sua segunda noite Dentro do dormitório Quando a noite chega Naquele dormitório A gente vê Todas as pessoas Que estavam tratando A gente de uma forma Muito boa Em uma sala de comando Monitorando a gente Dormindo Nesse diálogo Eles conversam Sobre a possibilidade Do Yuki Ter o potencial O que a gente não sabe Ainda muito bem O que que é Mas no povo do Makoto Tem outra coisa acontecendo Ao Igor É nesse momento Que a gente é introduzido Ao salão de veludo É um lugar que funciona Entre a realidade E o mundo dos sonhos Mente e matéria Onde a gente é chamado Pelo anfitrião Do salão de veludo Esse narigudo Chamado Igor Ele fala com a gente Dentro dessa sala Sobre aquele contrato Que a gente fez Quando a gente chegou No dormitório De Watodai E isso garante pra você A habilidade de conseguir Voltar pra dentro Do salão de veludo E é aqui dentro Que você vai refinar As suas habilidades E é nesse momento Que o jogo começa A introduzir pra gente O real potencial Do Makoto Como você já deve ter percebido Se você sabe minimamente Sobre a franquia de Persona Você sabe que ele é Um joguinho de colegial Mas além de um joguinho De colegial Ele é um joguinho Sobre pessoas Que possuem um poder especial Um poder que é extraído Da psique E da personalidade Daquele ser humano Esses poderes São separados Em 21 arcanas diferentes Então de cada um Caramba Tem até cartinha Uma dessas arcanas O Igor depois explica Pro Makoto Que são os laços Que você faz Com pessoas Na sua vida Que aumentam O poder da sua persona O poder de uma persona É alimentado e evoluído A partir de como envolvido Você é com seus vínculos sociais São eles que vão fazer Você aprimorar As suas habilidades São os vínculos Com as pessoas Que vão fazer O seu poder florescer É basicamente O poder da amizade Se ele fosse um poder de verdade Em outras palavras Se eu estivesse no mundo De persona O meu poder Ia ser o mais fraco Porque as pessoas aqui Infelizmente Eu não sou o mesmo amigo Vocês são Vocês são Bom De outros estados Mas enfim Em poder O Makoto Tá nesse momento Prestes A despertar O poder dele Um dia depois Desse sonho Em outra noite A gente vê Esses mesmos personagens Monitorando o Makoto E se perguntando Sobre os poderes dele Você percebe que no momento Quando eles estão A amizade serve pra aumentar o poder Porque se servir Então você é o mais forte Se não servir Você chegou no dormitório Dois dias atrás Até que eles recebem Uma ligação do Akihiko Outro terceiranista Que nos dias anteriores Estava saindo pra fazer rondas Pela cidade Quando ela ficava Nesse estado Meio escuro E sem energia nenhuma Ele liga dizendo Muito eufórico Que ele encontrou Algo gigantesco Que tá correndo Atrás dele E ele tá trazendo Essa coisa Pro dormitório Quando o Akihiko Chega lá Ele parece que foi atacado Por uma parada Muito forte Tendo em vista Em como ele tá machucado Ele parece ter quebrado Uma costela Só que antes De eles conseguirem Um ar Pra poder pelo menos Recuperar o Akihiko E ajudar ele ali Parece que essa coisa Chega no dormitório também E ela não tá sozinha Com esse barulho gigante O Makoto acaba acordando E ele indo até a porta Ele acaba batendo de frente Caiu o cara Que chega correndo Pra ele falando Eles tem que sair dali O mais rápido possível Essa parte é muito interessante Pra mim Porque pelo menos nos jogos Não tem nada muito além Deles correndo pra lá E pra cá E tentando fugir Do que caralhos É essa coisa Que acabou de entrar Dentro do dormitório E tá indo atrás deles Mas no primeiro filme De Persona Essa cena é muito mais Apreensiva A gente consegue ver Essas coisas subindo Pelas paredes do dormitório Tem um breve momento Onde a gente olha O que é essa coisa Que tá perseguindo a gente Mas em um breve momento Nessa cena Nos filmes de Persona A gente consegue ver O Makoto parado Enquanto eles fogem Olhando a lua amarelada Do céu Naquela noite de lua cheia E aí o cara pergunta Sinceramente pro Makoto Por que ele tá parado ali Se ele quer morrer E ele responde que Não liga E retruca ainda depois Perguntando Por que ela teme Tanto a morte E aqui é um bom momento Pra eu explicar a distinção Entre o personagem do Makoto Nos filmes E o personagem do Makoto Nos jogos O Makoto dos filmes Parece que tem uma personalidade Muito mais decidida Do que o dos jogos Isso é muito porque Nos jogos Quem faz a escolha É você Então o Makoto Não tem tanta personalidade Assim Você meio que molda ele Da sua forma Mas eu acho que A forma como o Makoto É tratado nos filmes Sendo esse garoto quieto Meio apático Que não liga pra Absolutamente nada mesmo É uma parada Muito interessante Por uma coisa Que você vai ver Mais pra frente aqui Depois disso aí O Kari pega a mão do Makoto E tenta puxar ele Pra eles continuarem correndo Até o terraço do dormitório Só que eventualmente O que quer que seja Que esteja perseguindo eles Chega no topo do dormitório E se mostra pra eles Pela primeira vez E essa coisa É grotesca E é aqui que a gente vê E o Kari toma um passo pra frente Pra tentar parar essas coisas E também dá um nome pra elas Sombras Ela pega aquela arma Que ela tava segurando No dia que a gente chegou No dormitório E posiciona ela Na cabeça dela E se encontra essa tal sombra Puxa as espadas dela E vai pra cima da Yukari E antes que a Yukari Consiga fazer o que ela queira fazer A sombra bate ela E joga ela pra longe Desarmando ela E deixando ela inconsciente É nesse momento Que a música para Enquanto o monstro Vira em direção a Yukari Pra finalizar ela Deitada no chão O Makoto olha pra arma Caída nos pés dele E parece que é Tomado por um sentimento Ele pega a arma do chão Do nada o garoto aparece No fundo branco E então o Yuki Desperta a sua persona Bom Com um tiro na cabeça Com essa arma Que aí o Kari tava segurando O Makoto consegue Summonar um poder guardado Dentro dele Que vem na forma De uma persona Só que essa persona Cara essa parte aí Quando eu vi pela primeira vez Mano eu achei muito zoado Mano porque tipo É assim Eu já tinha visto Outros vídeos Sobre persona Agora eu não lembro Se foi exatamente Sobre persona 3 Ou 5 Eu não lembro agora Mas não é o primeiro vídeo Sobre persona que eu vejo Mas quando eu vi no filme Eu não lembrava Que eles invocavam a persona Desse jeito Tá legal Então assim Eu estranhei Porque tipo Eu achei que a menina Fosse usar aquela arma ali Pra atirar no monstro Lá Ia sair algum poder especial Da arma Ou algo do tipo Ou assim que ela Atirassem O personagem lá Que eles invocariam No caso seria Atirando na direção Do inimigo Sei lá Não sei Mas aí meio que Me pegou de surpresa O que apontou Pra própria cara Eu falei Caraca mesmo Como assim Tá ligado Fiquei meio Me sentir estranho Vendo aquilo dali Tá ligado Aí depois que eu fui entender Essa parada aí Mas mesmo assim É meio que Sei lá Bizarro a forma Que a gente tem que invocar Esses personas Tá ligado Algo brutalmente Morta Pra outra persona Que sai de dentro dele Numa segunda transformação E dentro dele Sai outra persona Ainda mais bizarra E fodona Essa outra persona Completamente estraçalha A sombra que tava No terraço Ele despedaça ela Em vários pedaços E sai no fundo Gritando Até que ele se transforma De novo No Orfeus A persona do Makoto E assim a batalha Com essa sombra Finalmente termina Se foi Se Foi brabo Foi maneiro Foi maneiro Não Existe um motivo Do porquê o nosso dormitório Era tão misto de pessoas E porquê todo mundo Foi tão legal com a gente Logo de primeira E porquê eles vigiavam a gente Atrás do nosso potencial Isso é porque as pessoas Que viviam aqui no dormitório Faziam parte de um grupo Chamado Seas Essa organização é criada A partir dessas pessoas Que tem esse potencial De despertar essa coisa Chamada persona Esses poderes Que vem através Das motivações pessoais De cada pessoa Assim como é um traço Direto da sua personalidade Uma persona pode ser despertada De diversas formas Mas uma dessas É com emoções reais Trazidas a partir de Por exemplo Apontar com uma arma Na sua cabeça E dar um tiro Mesmo que seja uma arma falsa E esse gatilho de emoção É o que faz você Sumonar a sua persona E não é todo mundo Que é capaz de fazer isso Todos esses membros Que a gente viu até agora Dormindo nesse dormitório Em específico Tem o potencial De despertar personas E o que eles fazem aqui É basicamente lutar Contra algo conhecido Como Dark Hour Lembra da noite De quando a gente chegou No dormitório Tava tudo apagado Nada funcionava Tinha caixões E poças de sangue Na rua Aquilo era a Dark Hour É um momento Entre a virada De uma hora e outra Que cria um espaço Entre isso Onde só pessoas Onde só pessoas Que tem o potencial De possuir personas Conseguem acessar E viver nesse momento Qualquer pessoa Que não possui uma persona Durante toda a hora sombria Vira um caixão E fica imóvel Até se despertado E se tornar uma sombra Então a CIS É uma organização De combate Contra essa hora sombria Que é feita justamente Das únicas pessoas Que tem a capacidade De acessar ela Aquela batalha Que a gente enfrenta No dia que a gente desperta A nossa persona Derruba o Makoto E deixa ele de cama Por uma semana inteira E quando a gente volta De verdade Uma reunião é marcada Com o líder do conselho Da escola Que também tá dentro Dessa CIS E foi por isso Que ele errou O nosso quarto Que começa a explicar Pro Makoto Tudo sobre essa Dark Hour E a importância da CIS Em destruir A Hora Sombria Logo no começo Que a CIS Começa a operar Como um grupo Eles acabam descobrindo Que toda nova lua cheia Uma sombra grande Como essas que atacaram O dormitório deles em abril Acaba aparecendo de novo E eles tem que combater Existe um total De 12 sombras grandes Como aquela Cada uma representando Uma arcana diferente E a cada nova lua cheia Pelo menos Uma dessas sombras Reaparece no nosso mundo E começa a vagar Na Dark Hour E o objetivo da CIS É justamente destruir Essas 12 sombras O Ikutsuki Acaba descobrindo Através das pesquisas Porque ele Além de conselheiro da escola É um cientista Que é só eliminando Essas 12 manifestações De sombras grandes Que aparecem Durante o ano Que esse fenômeno Que a gente conhece Como Dark Hour Pode ser erradicado Completamente E quando a gente É apresentado A ideia de combater Essas sombras E a ideia da organização CIS Dá pra perceber Muito rápido Quanto que as pessoas Que estão nesse lugar Estão meio que Com uma responsabilidade Que foi jogado A elas Não que elas Aceitaram muito fazer Porque não é como Se despertar uma persona Fosse uma escolha É uma coisa que acontece Com um seleto número De pessoas específicas Que tiveram motivos Do porquê isso aconteceu Com eles Então a CIS É esse grupo formado Basicamente por adolescentes Que tem que carregar Esse fardo De ter que destruir A Hora Sombria Enquanto eles Têm que lidar Com tudo que um adolescente Normal tem que lidar É um fardo gigantesco Que é jogado pra cima deles Numa época da vida deles Que já é bastante conturbada Inclusive a Yukari É uma das únicas pessoas Do grupo que é Efetivamente contra Esse negócio Que a CIS faz Com todo mundo Que eles descobrem Que é um usuário de persona De ficar tentando Pressionar eles A entrar dentro do grupo deles E ajudar eles Nessa missão Mas mesmo que até E a Yukari É muito contra Você ficar pressionando Alguém pra entrar nesse grupo E se juntar forças Com o fardo Que ela não deveria carregar Ela entende que A sua presença ali É de extrema importância Porque o Makoto É de certa forma Especial Além dele poder Obviamente carregar A persona dele O Orpheus Que a gente desperta Naquele dia O Makoto tem um poder especial De poder invocar Múltiplas personas diferentes Porque o normal É que uma pessoa Consegue carregar Apenas uma persona Com ela O Makoto Por algum motivo Consegue carregar várias Então por conta dessa peculiaridade Que você tem E porque vocês são As únicas pessoas Que conseguem Acabar com esse mal Que é a Dark Hour Você acaba se juntando A Cis E aceitando participar De lutar contra esses seres Que você acaba De descobrir que existem Só que tem mais uma coisa Que a Dark Hour Também cria Enquanto ela tá ativa E essa coisa É uma torre Gigantesca Que rasga o céu De tão alta que ela é E que fica centrado Exatamente onde a escola De Gekko-kan É durante o dia Toda vez que a Dark Hour É ativada Essa torre Começa a aparecer E se transformar Essa torre é conhecida Como Tartarus Um labirinto Que muda a sua forma Conforme toda a noite Que passa O objetivo que a Cis Colocou inicialmente Pra eles É explorar toda a noite Esse Tartarus Que era uma torre Que eles não conseguiam Explorar Porque eles não tinham Pessoas o suficiente A Mitsuru servia Como se fosse a navegadora Do grupo Então ela tinha que ficar De fora do Tartarus Pra poder guiar eles Lá por dentro Ainda no momento Que o Yuki Que entrou no grupo Eles ainda assim Não podiam explorar o Tartarus Porque o Akihiko Tinha recém sofrido Umas lesões Na batalha anterior Então ele tinha que ficar De fora das batalhas Pra poder se recuperar Então acabava Que só sobrava A Yukari e o Makoto Pra poder explorar o Tartarus E como os dois Não tinham experiência De batalha nenhuma A Yukari mal conseguia Sumonar a Persona dela Não tinha como Eles fazerem isso Até ele chegar E um dos dias No começo da nossa Introdução a Cis É quando a gente Também é introduzido A um novo usuário De Persona Que se juntou no grupo Junpei e Yori O Akihiko explica Que ele encontrou ele Enquanto ele andava Pela Dark Hour Com o Junpei chorando Do lado de uma lojinha Porque ele não sabia Nada do que estava acontecendo O Junpei também É um usuário de Persona E com ele entrando na equipe Agora a gente tem o time Formado pra poder Explorar o Tartarus O primeiro time De exploração Assim como também Forma o time principal Da Cis Durante esses primeiros Meses do jogo Onde o Akihiko Não pode lutar E o Makoto Sendo nomeado Como o líder do grupo Por meio que ter O poder mais especial E ser o primeiro Dos três ali Que despertou a Persona dele E é assim que a gente Começa de verdade Persona 3 Eu gosto muito Desse começo Do grupo da Cis Aqui justamente Por a forma como Eles se juntam E começam a agir juntos Mesmo nenhum deles Sendo exatamente Um amigo do outro E de novo Eu até esqueci de comentar Eu comentei Eu não lembro Agora se eu comentei No filme Mas é sempre A mesma formação De grupo É sempre Dois homens E uma mulher Naruto Entre outros aí Mas o principal Que me vem na cabeça É a formação lá Do time 7 Do Naruto Tá ligado Já é desde essa época Sempre a formação É Aquele Jujutsu também É assim Tá ligado Tem um monte Um monte Um monte Parece que não muda Tá ligado Os principais Sempre tem que ser Um grupo de três Onde dois homens E uma mulher Não estou reclamando disso Não estou reclamando Só estou fazendo Uma pequena observação Se isso Por mais que tenha A ajuda de pessoas Como o Ikutsuki Que é um pesquisador Que entende da Dark Hour E que arruma um jeito De eles conseguirem vencer Eles ainda assim São só um bando De adolescentes Tentando entender Como é que essa Dark Hour Funciona E como é que eles podem fazer Para vencer Essa batalha Contra esses seres Que saem nessa hora Que ninguém faz A mínima ideia Que existe Então não tem muita direção Sobre o que eles querem fazer Eles são só um bando De adolescentes Tentando ficar forte Da melhor forma possível Enquanto eles exploram Aquela torre de 250 andares E se preparam Para a próxima batalha grande Que vem pela frente Os únicos que parecem Realmente se conhecer Desse grupo E que são verdadeiramente amigos É a Mitsuru E o Akihiko Mas tanto o Makoto Quanto o Junpei E a Yukaris Meio que começam A andar juntos E sair juntos Depois que eles Oficialmente Entram pra Seas E ver todo esse processo De como eles acabam Se conhecendo E se aprofundando Nas suas amizades Um com o outro É muito legal de se ver E o começo do jogo Mostra muito sobre Como é esse processo De eles começarem A passar de estranhos Que se conheceram E passarem a se tornar Colegas Talvez amigos Nesse meio tempo No começo do jogo O que a gente mais tem contato São pequenas coisinhas Sobre a personalidade De cada um do grupo E sobre como eles vivem Nesse mundo Como eles agem Quem eles são Quando a gente acorda No hospital Por exemplo Depois do coma De sete dias Que a gente teve Depois quando a gente Despertou a persona Pela primeira vez A gente encontra a pessoa Que estava esperando A gente acordar Sendo a Yukari Que fala de uma forma Muito mais gentil Com a gente Falando sobre como Ela estava meio que preocupada Com quanto tempo A gente estava dormindo E depois fala Que como o grupo Acabou pesquisando Muito sobre a vida Do Makoto Eles acabaram descobrindo Que o Makoto Na verdade é um órfão Ele não tem pais E ela acaba Se identificando com ele Porque assim como o Makoto Ela também é uma pessoa Sozinha nesse mundo O Yuki perdeu Os dois pais deles Num acidente de carro Que aconteceu aqui Em Tatsumi Porta De dez anos atrás E por mais que a Yukari Só tenha perdido O pai dela E a mãe dela Ainda está viva Ela não é muito próxima Da mãe dela Então eles acabam compartilhando Essa característica Dos dois serem pessoas Que são muito solitárias Na vida deles Porque são eles Por eles E isso faz a Yukari Querer contar isso Para o Yuki Porque isso era algo Que ela ficou sabendo Sobre ele E achou justo Ele também saber Sobre isso dela É com isso que a gente Descobre que a Yukari Por mais que ela se esconde Meio que nessa fachada De garota meio snob Ela é uma pessoa Que se importa muito Com as outras pessoas E principalmente Os membros do grupo Depois que eles começam A se conhecer Você consegue entender Esse tipo de coisa Só pela forma como Ela ficou aliviada De ver uma pessoa Que ela mal conhece acordar Depois de ter ficado Tanto tempo Dormindo no hospital Ou como ela foi correndo Tentando socorrer O Sanada-san Depois de descobrir Que ele teve A costela fraturada No combate contra a sombra No filme A gente tem logo de cara No primeiro ataque Ela explicando Que ela precisa descobrir Algo que ela não sabe ainda E que ela precisa Continuar por causa disso Algo que nesse momento É ligado à morte Do pai dela Que foi uma coisa Que não teve explicação Para ela até hoje Diferente dela A Mitsura É uma pessoa que a gente conhece Como alguém completamente inacessível Para a gente Ela é a filha única Da família Kirijou Uma família dona De uma empresa multinacional Gigantesca Chamada de Kirijou Group Ela é basicamente A herdeira do trono Da porra toda Todo mundo conhece a Mitsura Assim como todo É quase uma É quase uma Aquela personagem lá A Rias né A Rias Gremoy Gremoy Sei lá Não é o Charlotte DXD Todo mundo conhece A Kirijou Group Eles tem uma influência Gigantesca dentro dessa cidade E isso faz com que eles Tenham essa cidade Basicamente na palma Da mão deles A Mitsura pra gente Quando a gente começa o jogo Ela é como esse personagem Que a gente mal tem um laço De verdade com ela Porque por mais que o Makoto Seja o líder do grupo Naquele momento Quem parece que toma as rédias E faz as coisas girarem ali É ela Ela é super focada Super ocupada Super difícil de você se chegar nela E aí o cara é Super gostoso Tem até uma rixa com ela Sobre como ela se porta Diante as pessoas E como ela faz muito difícil De alguém tentar E conseguir entrar na vida dela E de certo modo Isso também acontece com o Akihiko Ele não é trilhosilionário Como a Mitsura é Mas ele é outro Que no começo do jogo A gente só consegue olhar ele de longe E ter uma certa admiração Sobre quem ele é Porque o negócio com o Akihiko É que ele é quase um astro do boxing Ele é o capitão da equipe de boxing Da escola de Gekko Khan Ele tem diversos campeonatos Que ele ganhou E ele é uma pessoa Tão focada no esporte Na equipe Em tudo que gira em volta De lutar e ficar melhor Pra ficar mais forte Que é muito difícil De vocês também Se ter qualquer tempo com ele Por ele ser Super ultra mega ocupado E tem o Junpei daí Que ele é sem dúvidas O mais animado Por toda essa parada De se juntar com o grupo E derrotar essa hora Maligna e sombria Que tem por aí Eu gosto bastante Do personagem do Junpei aqui Porque ele é o estereótipo Daquele personagem Que é o fracassado Que encontra uma coisa Muito foda Que ele quer fazer Naruto De novo Mais uma coisa Que me vem na cabeça Sempre tem um personagem No grupo Que ou ele é o merda Na vida E acontece de ele Ter alguma coisa especial E aí do nada Passa a ser importante Naruto Um pouco ele ter A personalidade De ser o personagem Tarado Que tá sempre Ah e mais uma vez Não estou fazendo crítica É só uma observação Ok Embora clichê Em busca de um amor E isso parece que é O motivador da vida dele Namorar alguém Eu consigo reconhecer Que isso faz parte Do desenvolvimento Do personagem dele E isso é muito mais Tocado mais pra frente Quando a gente conhece O Junpei de verdade Quando a gente conhece O Junpei Ele parece que é Um cara bem perdido No que ele gosta de fazer E no que ele quer fazer Com a vida dele E quando a Cis Entra em jogada Isso é como se fosse Algo que desse Um norte na vida dele E isso é muito legal De você ver acontecendo Com certos personagens Depois que eles encontram A Cis Que é como Esse grupo E esse motivo Que une todo mundo Acabam sendo um motivo Do que dá um ar novo Pra vida de certos personagens Aqui Como o Junpei E como agora A Fuka Em alguns meses Dentro do jogo A gente acaba conhecendo Uma personagem chamada Fuka Yamagishi Mais conhecido Como a melhor personagem Desse jogo inteiro Eu e meus manos Adoramos a Fuka Ela é uma garota Bem tímida Que estuda na outra sala Do segundo ano Do ensino médio Eu pelo menos Assim Tudo bem que ele tá falando Do jogo Mas no anime Eu achei ela meio sem sal Embora seja fofinha E tal Mas Ela é assim Gente boa até E tal Mas um pouquinho sem sal Na minha opinião A gente acaba descobrindo Que ela tem o potencial Pra ter uma persona Quando a gente acaba Tendo que fazer uma missão Pra resgatar ela De dentro do Tartarus Quando ela acaba Indo parar lá dentro Por acidente Acontece que A Fuka Quando a gente conhece Ela sofria muito Bullying da amiga dela Que era a única pessoa Que ela era realmente amiga Mas que fazia ela sofrer Com o bullying por ela E por mais que isso fazia A Fuka sofrer A Fuka continuava sendo amiga Dessa garota Que era a Natsuki E o bullying que ela sofria Na escola das amigas dela Uma vez fez com que Essas amigas dela Trancassem ela Dentro da escola Fazendo com que Ela fique presa Dentro do Tartarus Por coisa de Uma semana inteira E desapareça Do raio de todo mundo E quando o grupo Da Sisi tenta Se infiltrar no Tartarus E chegar onde ela tá Eles acabam descobrindo Que a Fuka Na verdade tem um poder Único e especial Que ninguém dali consegue ter Ela não tem qualquer Poder de luta Ela é uma pessoa Extremamente fraquinha Ela não consegue lutar Igual todo mundo luta Mas em compensação a isso Ela consegue prever A fraqueza E a posição De todos os inimigos A persona da Fuka Faz com que ela seja Uma navegadora nata E isso transforma ela Numa peça essencial Pra equipe Porque por mais que a Mitsuru Possa servir como uma navegadora Pra equipe Ela não tem poderes Feitos pra isso A persona da Mitsuru É uma persona de combate Assim como de todo mundo Ela só tava tampando O espaço de uma navegadora Porque ninguém consegue Fazer esse trabalho E é por causa desse poder Que a Mitsuru E o Akihiko Tentam muito fazer Com que a Fuka Entre na equipe E ela acaba entrando Porque a Fuka Queria um ar Diferente do que Ela geralmente tava vivendo A gente conhece a Fuka E os primeiros pedaços Da personalidade E história dela Como sendo uma garota Que queria muito Sair da casa dela Porque dentro da casa dela Ela era muito pressionada Pelos pais delas Que eram aquele tipo de pai Que cobrava muito Resultado dos seus filhos E não se importavam mesmo Com eles serem bem Seres humanos Então quando ela vê A oportunidade de se juntar A Cis E começar a morar No dormitório Junto com todo mundo Que também é da Cis Ela percebe essa oportunidade E decide se mudar pra cá Porque aqui Ela poderia ser de certa forma Livre num ambiente Que não pressionasse ela tanto E que fizesse com que ela pudesse Se expressar da forma Como ela quisesse E ajudar todo mundo também Dando o máximo de si Nesse objetivo incomum De destruir a Dark Hour E essa é a motivação principal Da Fuka De entrar na equipe O jeito que o Persona 3 Usa pra contar A história dos seus personagens E desenvolver Ele é de uma forma Muito gradativa Durante a história interna A gente tem diversos Pequenos pedaços Sobre cada um dos personagens Que vão aprofundando eles Cada vez mais E acompanhando junto Com o rumo Que a história tá tomando Porque Persona 3 logo deixa muito claro Pra gente Que ele é um jogo sobre laços Sobre amizades E relacionamentos Que você faz ao longo do caminho Nos primeiros meses do jogo Alguns dos nossos amigos De classe Não estão sequer desbloqueados Pra gente poder criar um laço De verdade com ele Mas os vínculos em Persona 3 É grande parte do que faz Não só tudo isso aqui Se tornar mais especial Pra cada pessoa Mas uma parte muito importante Da trama inteira de Persona Porque Persona 3 também É uma história sobre vínculos Que você faz em vida E alguns desses vínculos Vão além dessas pessoas Que você acaba conhecendo nessa organização secreta De pessoas especiais Com poderes especiais Vem de pessoas Às vezes do seu cotidiano Nos seus primeiros meses Dentro da escola Você vai conhecer uma porrada De pessoas que vão virar Vínculos sociais seus Pessoas que você pode chamar Pra sair Seja nos fins de semana Ou depois da escola Pra você acabar conhecendo Um pouco mais sobre eles E sobre as suas histórias Que tem junto com eles Cada um desses personagens E pessoas que você acaba conhecendo E ficando familiar Dentro do jogo Tem uma história pessoal Que falam sobre temas Ao redor dos temas principais De Persona Mas não necessariamente Só sobre o tema principal dele Que é morte E por mais que eu acho Que eu não vou falar Sobre todos aqui Porque esse vídeo Ia ter facilmente o dobro Do tamanho que ele tem atualmente Porque também tem uns Que simplesmente não tem Absolutamente nada a ver Com o que eu quero falar aqui Como o Sosholink do Kenji Que é ele só tentando Pegar mulheres muito mais velhas Que ele Como cada um dos personagens Dentro do jogo Que você pode criar Laços e vínculos Dentro do jogo Representam uma arcana Diferente das cartas de Tarô Você se tornar mais próximo Dessas pessoas Não significa só intimidade Com o melhor Você conhece elas Também se traduz Pra literalmente Poder pra você Eu acho que não tem Forma melhor De se explicar Quão importante É o fator Pessoas Dentro de Persona Quanto falando Sobre um Sosholink Que eu gosto muito aqui Kazmi Amuto É um personagem Que você conhece Em Persona 3 Ele é o líder Da equipe de atletismo Da escola Ele é um garoto Que quando você conhece Ele é uma pessoa Extremamente focada Nesse esporte Que ele pratica Não é à toa Que ele é o capitão Da equipe E ele se introduz Pra gente Assim que a gente Começa a entrar De verdade pra equipe E começar a participar Das práticas Só que a gente Acaba só virando Amigo dele de verdade Quando ele acaba Se lesionando Em um dos treinos Enquanto o Kaz Competia com a gente Na corrida Ele acabou sentindo Uma dor estranha Num joelho E essa dor Que ele sentiu Naquele dia Acabou progredindo Nos treinos subsequentes Até chegar num ponto Onde ficou frequente Frequente de uma forma Onde ele simplesmente Não conseguia Esconder atrás De trabalho duro Ele tava começando A faltar os treinos Ele tava começando A perder desempenho Na corrida Tinha algo de errado ali E as pessoas Tavam começando A notar isso E por mais que ele Sempre falava Que tava tudo bem A gente começava A perceber Que não tava Tudo bem Uma hora ele acabou Confessando pra gente Que essa dor Que ele tava no joelho Era algo Até que bastante sério E que desde que ele Lesionou naquele dia Nunca parou de doer E ele teve aguentando Essa dor então Esse tempo inteiro E a única coisa Que realmente podia Parar essa dor Que ele começou a perceber Depois que ele parou De ir no treino Pra se consultar Era literalmente Parar de treinar Algo que ele Absolutamente Não queria fazer A princípio Quando ele falava Isso pra gente A gente achava Isso meio estúpido Porque a gente achava Que isso tinha a ver Com ele simplesmente Gostar muito do esporte Ele não conseguir Ficar sem participar Nem que isso custe A perna dele E depois de um tempo A gente na verdade Descobre qual que é A motivação real Por trás disso No fim das contas Ele fazia isso Por conta do sobrinho dele O sobrinho dele Um tempo atrás Tinha acabado de sofrer Um acidente de carro Ele era uma criança ainda E por conta disso Ele perdeu os movimentos Das pernas O Kaz fala pro Makoto Que se ele fizesse Uma fisioterapia Ele conseguiria pelo menos Recuperar o movimento Das pernas Porque ele ainda é muito novo Só que o garoto Por não entender A gravidade da situação Acaba negando isso Porque ele fala Que a fisioterapia Dói demais Então ele faz Essa promessa Com o sobrinho dele De que se ele ganhasse As nacionais de corrida O sobrinho dele Teria que passar Pela fisioterapia Como uma forma De motivar ele A fazer isso E foi aí Que esse social link Ganhou uma paradinha Especial pra mim Porque o social link Do Kaz Miyamoto É mais ou menos Como você ser um exemplo Para as pessoas Que você ama Mas não se destruir No processo Ele passa por toda Essa dor E dá o máximo Dele pra cumprir Essa promessa Pro sobrinho dele Porque ele sabe Que se ele relatar Pro treinador Que ele se lesionou No meio dos treinos O treinador dele Vai tirar ele De fora das competições E isso vai resultar Em ele não participando Do campeonato Das nacionais Existe até a possibilidade De ele mesmo perder A possibilidade de andar Se ele continuar Forçando o joelho dele Dessa forma Mas ele parece Que não se importa com isso Ele tava realmente Se destruindo Por causa disso E não pensando Que essas coisas Que ele tá fazendo Pode gerar consequências Não só pra ele Como pra outras pessoas O Kaz muito provavelmente Queria ser um apoio Pro sobrinho dele Que tem 5 anos só E passou Uma experiência horrível Que é um acidente de carro Mas nesse caminho Sobre ele se tornar um exemplo Ele preocupou Um monte de outras pessoas Sobre ele Acabar sofrendo Das mesmas coisas Que o sobrinho dele sofreu Perdeu o movimento da perna E preocupando inclusive A mãe dele Que ligou pra escola E foi quem dedurou ele Sobre ele ter sido lesionado Porque ela queria Que ele parasse E essa minha historinha Faz muito sentido Nesses meses iniciais Porque ele é algo Que liga muito No começo da CIS E como os personagens principais Queriam muito bem Fazer o bem Sem entender realmente Qual que é a gravidade Do perigo Que eles estão se colocando E como isso Poderia afetar As outras pessoas Com os primeiros meses Do começo das caças À sombras da CIS Eles começam a se preparar No Tartarus Enquanto eles sobem Os andares daquela torre E esperam até o dia Da próxima lua cheia Onde eles vão ter Um confronto Com mais uma sombra grande E todo mundo Tá meio que uma mistura De ansioso E animado pra isso A ficha de que O que eles estavam fazendo Era uma parada perigosa Parece que não tinha caído Ainda pra todo mundo Porque por mais que Aquilo tudo ainda Parece muito surreal E muito maneiro Você ter poderes De uma persona Pessoas já se machucaram Essas sombras Podem muito bem Matar alguém No processo Junpei nessa época Eu acho que é o que Mais tá animado E mais tá sem pensando Muito nas consequências Disso que eles estão fazendo Porque ele tinha meio que Essa ideia de querer Bancar o herói Ele chegava assim Comandar com o fato Do Yuki ter sido Promovido como líder Do grupo E não ele Porque ele queria Meio que se provar Como alguém muito bom Fazendo o que ele fazia E isso já colocou eles Em umas situações Muito perigosas Como por exemplo Ele querer perseguir Uma sombra sozinha Sem pensar no que Eles estão fazendo E acabar sendo escorraçado Por várias sombras Depois de ter sido cercado Essa operação em específico Eles tinham que matar A sombra da sacerdotisa E além deles terem que andar Nos ferros do monotrilho Que estavam desligados Enquanto a Dark Hour Estava ativa Enquanto eles ficam lá dentro O monotrilho começa a andar Cada vez mais rápido No caminho que ele tem Pra fazer E esse caminho Uma hora ou outra Ia bater de frente Com outro monotrilho Que parou mais atrás dele E mesmo que eles tenham conseguido Derrotar a sombra da sacerdotisa E frear o monotrilho No último segundo Por pura sorte Esse momento meio que Serviu pra mostrar pra eles Como isso daqui Não é um jogo Se eles vacilarem Se eles não se cuidarem E se eles não fizerem Isso aqui direito Eles vão morrer Só que também Se eles deixarem de fazer O que eles têm que fazer Se eles não lutarem Contra essas sombras Pessoas vão sofrer No lugar deles Perto da lua cheia A rua sempre fica cheia Dessas pessoas Intituladas de Perdidas São pessoas que sofrem Da síndrome da apatia Uma síndrome que faz Elas ficarem nesse estado Meio zumbificado Sem um motivo real Pra viver E as sombras São a fonte desse problema Elas precisam ser erradicadas Até aquele momento O grupo da CIS Conseguiu erradicar Quatro sombras Que apareceram em momentos Diferentes do ano Até que a gente chega Na quinta e sexta sombra Das sombras do hierofante E das enamorados A CIS é mandada Pra resolver essa situação E o lugar onde Essas sombras apareceram É num motel Chamado Sean the Flo Essas sombras estão lá dentro No meio da Dark Tower E essa operação acontece De uma forma até que normal Com uma pequena parada Pra eles terem sido pegos Num feitiço da sombra Dos enamorados Que fez o Yuki e a Yukari Entra em um transe Meio estranho Mas eles voltam depois disso Quase Por pouco Eles não brincam de maninho Matam as sombras E assim que eles saem Da área da operação Tanto a Yukari Quanto o Junpei Estão meio estranhos O Junpei começa a agir De uma forma mais estranha Do que o normal Quase como se ele tivesse Um pouco de inveja De como o Yuki Por ele estar recebendo O holofote dele Como um líder Porque conforme os meses Iam passando Todo mundo começa Meio que além de criar laços Com o Makoto Também começam a depender Dele como líder Como uma pessoa que vai tomar As decisões difíceis aqui E o fato do Yuki Mandar muito bem nisso Acaba incomodando bastante O Junpei Que acaba começando A tratar ele muito mal Do dia pra noite Como se ele tivesse Atacado pessoalmente ele E isso por mais que seja A primeira vez que a gente Começa a ter raiva Um pouco do Junpei É a primeira vez Que a gente consegue entender Um pouco mais Sobre como ele vê o mundo E sobre como ele vê A si mesmo O Junpei é um personagem Que conforme o jogo vai passando A gente vai odiando E amando ele Diversas vezes Porque ao mesmo tempo Que ele é meio cuzão Com o Makoto Durante o jogo Por ele querer muito Ter esse holofote dele Ser o líder A gente também passa a entender Através da forma Como ele se incomoda com isso E isso é muito uma falta De valor de si próprio Que o Junpei tem O Junpei não é como Os outros membros da SIS Que ou eles praticam Um clube de esporte Como a Yukari Que pratica arco e flecha E se destacam nisso O Junpei não é popular Como a Yukari A Mitsuru Ou o Sanada É nem de perto Ele não dá certo Com ninguém Que ele tenta Qualquer coisa Ou dar em cima Por mais que isso seja A culpa dele Que ele é esquisitão Pra caralho Ele de todo jeito Ou forma um deixado De lado na vida dele Mas desde que ele conseguiu Ter o poder Pra utilizar uma persona Pela primeira vez Isso animou ele Bastante a participar Da SIS E se tornar esse herói Que ele queria ser Porque na verdade Ele tinha encontrado Algo que ele era bom E que ele podia se destacar Algo que era especial dele Só que nisso também Ele encontrou Dois grandes problemas disso O negócio é que Quando a Dark Hour For erradicada Quando a missão da SIS For concluída E quando tudo Que eles tiverem Que lutar Desaparecer pra sempre Não vai ter mais nada Com que o Junpei Possa se sentir especial Significa que Erradicar a Hora Sombria Também significa Abrir mão dos poderes Que fazem o Junpei Ser especial Da forma como ele Tá gostando de ser E além disso Nem nesses próprios poderes Que fazem ele ser especial Ele consegue se destacar Quanto cara que consegue Invocar múltiplas Personas diferentes E isso é algo Que incomoda o Junpei Por mais que ele Acabe pedindo desculpa Por tratar o Makoto Dessa forma Que ele sabe que é errado Não é muito culpa Do Makoto Ele ter esse dom É mais uma coisa Do Junpei Com o próprio Junpei Ele não consegue Não se sentir mal Com tudo isso daqui Mas a forma como Eu vejo o personagem Do Junpei Não é nada mais E nada além De um cara Que tá procurando O valor dele Nesse mundo Algo que ele consiga Olhar e dizer Eu sou bom Fazendo essa coisa Nas outras versões De Persona 3 Você consegue jogar Com o personagem feminino Na versão do Makoto E isso liberava Social links Diferentes pra você E nessa versão Do jogo Isso aprofunda Ainda mais Essa falta De valor Que o Junpei sente Agora Diferente do Yuki Algo que era Culpa de alguém Esse tempo inteiro Era o real motivo Do porquê A CIS existiu Que tava sendo Escondido De todo mundo Nos meses perto Da Férias de Verão Toda aquela coisa Que a Yukari Vivia falando Sobre a Mitsuru E o resto Do pessoal da CIS Meio que Parecerem forçar As pessoas A entrar no grupo Evoluiu pra ela Começar a suspeitar Que a Mitsuru Sendo uma das pessoas Mais antigas A entrar na CIS Tava escondendo Alguma coisa Junto com o pessoal Mais antigo também De todo mundo Que entrou no grupo Agora Porque nada foi Muito explicado Pra eles Sobre o que Eles estavam Fazendo ali Eles meio que Só deram o Evoker Na mão deles E falaram Que era isso Que tinha que ser feito Quanto mais operações Eles passavam E mais riscos Eles corriam Mais andares Do Tartarus Eles subiam Mais um buraco Gigante Começava a se criar No questionamento Das pessoas Que era Por que a CIS Começou a existir Pra começo de conversa E principalmente O que é a Dark Hour E por que a gente Tem que destruir ela Toda vez que eles Se perguntavam Alguma coisa Sobre o que criou O Tartarus Ou o que criou A Dark Hour Por exemplo Nas reuniões Que eles tinham Com o Ikutsuki Que eventualmente Aparecia Volta e meia Pra falar Alguma novidade Pra eles Ou entregar Um em novo equipamento A resposta Da Mitsuru Era sempre Meio vaga E evasiva Ela não queria Muito explicar O que estava acontecendo Mas estava Pra notar Que ela estava Incomodada Com isso Até que isso Levantou A desconfiança Da Yukaren Em tentar Exatamente Ir atrás Pra tentar Descobrir Mais sobre A origem Do Tartarus E se tinha Alguma informação Que ela podia Saber sobre isso E com isso Ela acabou Descobrindo Em arquivos Antigos De notícias Da escola Dela mesmo Que o lugar Onde a escola De Gekko Khan Existiu Dez anos Atrás Foi alvo De uma explosão Que resultou Na reconstrução Completa Da escola Só que os alunos Que frequentavam Aquela escola Naquela época Começaram a registrar Várias queixas Muito incomuns E parecidas Com o que está Acontecendo Atualmente No nosso mundo Eles apresentavam Desaparecer Por um certo tempo E aparecer depois Na porta da escola Completamente desacordados E com síndrome Da apatia A Fuca Quando ficou presa Dentro da escola Desapareceu Por dezenas De dias Assim como Todas as garotas Que tentaram voltar Pra escola A noite Pra soltar ela Depois de ficar Com remorso De ter prendido Ela a noite inteira Serão dias depois Desmaiadas Na frente da escola Então quando aí O cara depois De juntar Todas essas informações Confronta a Mitsuru Sobre isso E pergunta O que que ela sabe Sobre a criação Da Dark Hour E qual que foi A intenção dela Em criar a CIS A Mitsuru finalmente Quebra e abre O jogo com a gente Falando que quem criou A Dark Hour Foi a família dela Em um acidente 14 anos atrás Nos laboratórios Da Kirijou Group Que ficavam Exatamente onde a escola Gekou-kan Fica O avô da Mitsuru Kirijou era obcecado Com a ideia das sombras Desde a primeira vez Que eles acabaram Descobrindo sobre elas E por causa disso Ele criou um programa Pra conseguir extrair O poder dessas sombras Mas o experimento Por algum motivo Acabou saindo do controle E libertando essas sombras Assim como matando Todo mundo que tava lá E consequentemente Criando a Dark Hour Então de repente Toda aquela história Sobre o nosso dever Que cai Entre aspas Em cima da gente De ter que acabar Com todas as sombras Porque nós somos Pessoas especiais E só a gente consegue Fazer isso Continua sendo uma meia verdade Porque afinal A CIS É as únicas pessoas Que podem realmente Parar tudo isso Dá um fim na Dark Hour Mas passa a ser uma parada Muito suja Principalmente pra Yukari Quando ela começa a perceber Que tudo que Esses adolescentes Que nem eram Pra estar enfrentando Esse tipo de problema Estão enfrentando É pra limpar A bagunça De adultos imbecis Que fizeram merda No passado E isso pega muito mais No pessoal Pra Yukari Porque o pai dela Morreu nesse acidente Dez anos atrás Toda aquela parada Que a Yukari dos filmes Falava sobre ter que descobrir Alguma coisa antes de morrer Era sobre a morte Do pai dela Porque o pai dela Era um cientista Da Kirijou Group E morreu nesse acidente Dez anos atrás Sem ela nunca saber Com o que exatamente O pai dela trabalhava Tudo que o pai dela falava Era que o que ele tava fazendo Ia trazer muito reconhecimento Pra ele Como ele dizia em cartas Pra Yukari Que ela tem salvas até hoje Mas acabou trazendo Na verdade A morte pra ele E um impacto eterno Na vida da Yukari É meio que por esse motivo Que a Yukari tava lutando Esse tempo inteiro Descobrir sobre o que tinha Acontecido com o pai dela E mesmo que ela ainda Nesse momento Não sabe exatamente O que o pai dela fazia Dentro daquele lugar Saber que o que ela tá fazendo É essencialmente Ajudar as pessoas Que fizeram tudo isso A Kirijou Group A se safar Dos crimes delas E saber que ela tá Diretamente ajudando A isso acabar Sem ao menos A Mitsuru contar Que era por isso Que eles estavam fazendo isso É algo que incomoda Muito E muito mesmo A Yukari E isso quebra Pela primeira vez O clima inteiro Do grupo da CIS ali Todo mundo fica Meio estranho E eles começam A discutir muito Sobre isso A brigar quase com isso Principalmente porque A Yukari fica Com muita raiva Sobre isso Só que por outro lado A Mitsuru não tinha A intenção realmente De enganar o pessoal da CIS E esconder isso De todo mundo Só que ela acabou Escondendo E por mais que foi A família dela Que causou tudo isso Ela pelo menos Nesse momento Que a gente conversa Sobre isso Parece lutar de verdade Pra querer que isso acabe Pra pagar pelos pecados Que a família dela cometeu Ela não parece Estar realmente Querendo usar eles Tem algo a mais Que move ela A botar a mão no fogo Também Nos momentos anteriores Eu decidiria que o mundo Poderia ser Pelo menos Se considerar um colega Próximo Conforme os meses Iam passando Eles aprenderam Cada vez mais A viverem com os outros E acabaram se convidando E fazendo coisas juntos A partir disso Eles viraram amigos até Depois de um tempo Eles realmente ficaram próximos Um do outro Num ponto onde começaram A aparecer várias atividades Que eles podem fazer juntos Como por exemplo Cozinhar Assistir TV Virou uma parada De amizade mesmo Então o clima lá Já não era mais De estranhos convivendo juntos Eram de amigos mesmo Amigos que saiam juntos Faziam atividades juntos Estudavam pra provas juntos Que ajudava seu amigo burro Que implorava pra ela Ajuda pra não reprovar Nas provas A formação da CIS Ajudou bastante Eles a se unirem E se aproximarem Uns dos outros Só que depois desse dia Onde a Yukari Confrontou a Mitsuru O clima ficou muito estranho Todo mundo parou De frequentar os lugares Todo mundo passou A ficar trancado No seu próprio quarto E quando todo mundo Teve que se juntar de novo Por conta de uma reunião Esse era o clima da sala E aí que o Ikutsuki Que entra pra promover Uma coisa pra eles Que tal se eles tirassem Um pequeno feriadinho Disso que eles estão fazendo As férias de verão Estão chegando Eles acabaram de fazer As últimas provas Pra não reprovarem Nas férias de verão Então que tal Se eles relaxassem um pouco Que tal se eles Viajassem pra praia A praia de Yakushima Onde além de eles puderem Curtir uns dias na praia Descansando E não pensando em combater Sombras e ficar mais forte Eles poderiam conversar Diretamente com um dos Causadores e sobreviventes Do acidente de 14 anos atrás O líder da Grigio Group E pai Da Mitsuru Tô bravo aí Brava de meia Desculpa pra mulher de biquíni Mais ou menos na metade do ano Depois da CIS já ter se formado O verão chega dentro do jogo E com isso vem As férias de verão E nessas férias É quando a CIS Depois de passar por todos Esses perrengues E destruir um pouco Da união que eles todos tinham Decidem tirar uma pausa Pequena sobre isso E ir fazer uma viagem curta Pra uma praia A praia da ilha de Yakushima Quando eles chegam na ilha Por um bom tempo Eles tem esse relaxamento Que eles tanto mereciam A maior parte do tempo O pessoal só tá lá brincando Na praia O Junpei vira basicamente O Junpei Ele é esquisito Ele cria uma competição Sobre pegar a mulher na praia Todos eles falham Porque eles não tem Riz nenhum A galera se diverte no geral Tudo tava indicando Que essas férias Seriam um momento Pra eles poderem Pelo menos tirar a cabeça Um pouco do trabalho deles E fugir um pouco dessa rotina Tirar a cabeça do trabalho E tentar botar a cabeça Em outro lugar Ai que safadeza O absurdo é que eles tem Dentro da escola E fora dela também Enquanto eles estão na ilha Eles ficam hospedados Na casa de férias Da família Kirijon E é onde o pai da Mitsuru Tá hospedado Agora A gente acaba recebendo As boas-vindas dele Quando a gente acaba Encontrando com ele Dentro desse lugar Ele é esse cara Extremamente sério Com um tapa-olho E uma cara meio amedrontadora Que dá as boas-vindas A gente pra casa E as férias Que eles vão passar ali Só que a gente só realmente Tem a segunda parte Do que a gente veio fazer aqui Quando a noite chega E a gente acaba tendo Uma audiência com ele Pra ele poder explicar O que que tá acontecendo Aqui de verdade Porque no fim Essas férias Também tinham esse propósito O grupo inteiro da CIS Se junta com o pai da Mitsuru Em uma sala Pra poder explicar pra eles Exatamente o que eles querem Com a formação da CIS E o que aconteceu Naquele fatídico dia Onde o mundo mudou pra sempre E acontece que O que eles estavam tentando criar Era uma máquina Que manipulava o tempo E a pesquisa tava dando tudo certo Até que o avô da Mitsuru Começou a enlouquecer De verdade Com esse projeto O meu empregador ficou Obcecado com uma ideia Abominável O homem segue explicando A ideia por trás De tudo que eles estavam Fazendo ali E como o empregador dele Saiu do controle E ficou insano Com essa ideia O que a gente tá assistindo Nesse momento É uma das últimas fitas Que sobraram De toda essa catástrofe Que destruiu os laboratórios Da Creedio Group E criou o Tartarus Em cima disso Mas também O que a gente tá assistindo É os últimos momentos De vida de um homem Esse homem que aparece na tela Parece ser o responsável Por tudo isso Esse homem que aparece na tela É o pai da Takiba Eiichiro Takiba A Takiba nesse momento Ela fica muito furiosa Com tudo isso Que tá acontecendo Ela sai furiosa Dessa reunião dela Brigando com a Mitsuru Por ela ter escondido isso Por tanto tempo dela Por sentir pena dela Então ela sai dessa reunião Furiosa e vai Em direção à praia Pra poder respirar um pouco E a Mitsuru Depois desse conflito Pede pro Makoto Ir atrás dela Pra poder conversar com ela E tentar acalmar ela Um pouco nesse momento Que é muito frágil pra ela E então Ele vai conversar com ela Esse momento aqui Tanto nos filmes Quanto nos jogos É um momento muito importante Pra Persona 3 Porque é a primeira vez Que a gente consegue Entender muito bem Quem é a Yukari A nossa amiga Que tá com a gente Desde o começo E também a gente consegue Entender um pouco mais Sobre o Yuki A cena começa com Os dois parados Na beira do mar Com a Takiba explicando Que a morte do pai dela No acidente de 10 anos atrás Foi sempre uma coisa Que ela se recusava A acreditar que ele tinha Qualquer coisa envolvida E que ele era culpado Por mais que quando ele morreu A família dele acabou Sofrendo as consequências Da morte do pai dele Porque as pessoas Em volta da cidade dela Sabiam que era o pai da Takiba Que era o chefe de pesquisa Desse experimento E o Yukari sempre lutou Pra tentar encontrar A verdade sobre o pai dela Porque ela se recusava A acreditar Que o pai dela Fez realmente O que ele fez Todo o propósito Do porquê ela se juntou A Cis Porquê ela lutava E porquê ela fazia Tudo que ela fez Até aquele momento Era pra descobrir A verdade sobre o pai dela Que morreu E desde aquele momento Ela não sabia Exatamente o que tinha acontecido Ela se juntou A Cis Justamente pra ficar Mais próxima Da Mitsuru Kiriju E conseguir ver Se ela entendia Alguma coisa sobre isso E agora que ela finalmente sabe Todo o motivo Do porquê ela luta Se foi Não tem muito Porquê ela lutar mais E aqui que entra O fator do Yuki Nos filmes Conforme o tempo passa A gente vai passando Cada vez mais tempo Com esses personagens A gente pega um carinho Sobre eles Ver eles sofrendo Dessa forma É algo que a gente Não quer ver De certa forma E a gente quer ajudar Só que no começo De tudo isso No começo do nosso jogo E no começo dos filmes Ele era completamente Indiferente Com todas as pessoas Que estavam ali Não importava muito Quem era Mitsuru Não importava muito Quem era Yukari Ele não tava ligando Nem se ele fosse morrer E isso é uma forma Muito inteligente De se adaptar A um personagem Que é baseado No jogador Porque nos filmes Ele começa Não se importando Com absolutamente nada Do que ele tava fazendo Não se importando Com quem ele tava machucando Quão perigoso era E isso irrita os amigos dele Deixava ele muito confuso Com a forma como ele levava Essas pessoas E levava a vida Porque ele parece Que não tinha apego A absolutamente nada Só que conforme Essa parte que ele tá falando Eu lembro que na live Eu até cheguei a comentar algo Eu acho que alguém também falou Não sei se foi o André Sei lá Que ele lembra também A questão do Ayanokoji Ayanokoji que ataca Que ele é aquela cara De peixe morto o tempo todo O cara não expressa Nenhuma emoção Nem de felicidade Nem de tristeza Nem de remorso Nem nada E assim Essa parte de frieza Do personagem Do Ayanokoji Em até certo momento É maneiro Porque tu vê que o cara Ele é frio E calculista Literalmente Mas Meio que queria ver também Esse desenvolvimento dele Igual foi Do caso do Yuki Que ele também começa Ayanokoji também No início Tá ligado? Mas você vai vendo Ele desenvolvendo Com o passar do tempo E a amizade também Realmente Ajuda Influencia Tudo bem que eu estou fazendo Uma comparação de duas obras aqui Que não tem muito a ver Ok Embora sejam dois Animes escolares Mas um com poderes E outros praticamente Só vida escolar mesmo Tá ligado? Mas com uma história Talvez um pouco sinistra Por dentro Mas Mesmo assim Era uma parada Que eu queria ver No Ayanokoji Eu não consigo ver ele Por exemplo Com aquela Aquela expressão fofinha Por exemplo De estar envergonhado Por alguma coisa Ou alguém fez um comentário Ele ficou lisonjeado Aquelas caras de anime Fofinho e tal Que quando o cara Ou a menina Ou o menino No caso Recebe algum elogio Fica meio sem graça É uma parada Que eu não consigo ver O Ayanokoji Tendo O Charlott Está até comentando Falta de carisma Então E o engraçado Que quando eu vi Foi a primeira vez No caso desse anime Foi até o André Também que me Me indicou pra ver É Classroom Of Delish Estava tentando lembrar O nome aqui Eu sou péssimo Pra lembrar de um nome Assim Que não seja legendado Que seja em outra língua Melhor dizendo Outro idioma Mas Eu meio que fico Caraca O cara brabo Que não sei o que Mas ele ficou disso Até a terceira temporada Praticamente toda Não esboçou nada De emoção E não No caso do Yuki Aqui já é o contrário É isso que eu queria ver Mais ou menos No Yuki Embora ele tenha Alguns momentos ali Quando a Fuka volta Quando a Fuka volta pra escola E começa a amigar Com a menina Que era a bully Dela E elas acabam virando Muito amigas Ele solta um sorriso Coisa que Todos os personagens Estranham Porque o Makoto Não sorri E esse sorriso É a prova De que Alguma coisa dentro dele Mudou Assim como Muda na gente A partir que a gente Começa a se importar Com esses personagens O que leva a gente Pra cena da praia Onde o Makoto Pela primeira vez Expressa um carinho Que ele tem Por essas pessoas Coisa que eu nunca verei O Aroconjo fazendo Pelo menos não por enquanto Pode não fazer sentido Pra você continuar aqui Mas Pra mim faz Quando eu fico com você E os outros Eu nunca fico entediado Chega até A ser divertido Naquela noite Na Dark Hour Com os dois sentados Na beira do pier de Akushima É quando a Yukari Consegue decifrar Um pouquinho De quem o Makoto é De como Mesmo com essa Casca impenetrava Ou de alguém calmo Ele valoriza A presença dela E de todo mundo ali Aquele momento Que eles compartilham Juntos Em um momento Que ela precisou Muito de alguém Estar ali por ela Mostra quem realmente É o Makoto E que embora Ela se sinta Perdida E sem um rumo Isso não significa Que ela não pode Procurar um outro Ao lado dos amigos dela Que vão estar sempre Lá pra guiar ela Na medida do possível Ficando do lado deles E lutando Pra acabar Com essa merda Finalmente Bravo Cinema Enquanto os dois Têm em Akushima Naquela noite De Dark Hour Eles são introduzidos Pra uma parada Meio peculiar Uma garota robô No jogo a gente encontra Essa garota perambulando No dia seguinte Nos filmes Ela aparece na Dark Hour Mesmo Enquanto o Ikutsuki Mandava uma mensagem Pras garotas Que estavam separadas Dos garotas Naquela hora Falando que tem Uma arma de guerra Solta por aí Porque ela tinha escapado Dos laboratórios Da Kirijou Group Dentro da ilha de Akushima E essa arma É a garota Aigis É o nome dela A Aigis é uma arma Construída nos laboratórios Da Kirijou Group Que tem como O único objetivo De vida Destruir sombras Ela é embutida Com uma personalidade Por assim dizer Porque ela tem a capacidade De sumonar uma persona Mas ela é completamente Feita de lata E responde como se fosse Um robô Sem personalidade Muito reta Muito seca E sem realmente entender Nuanças que um ser humano Consegue entender Desde o momento Que eles encontram ela Pela primeira vez Que quem vê ela Primeiro é o Makoto Ela se apresenta pra ele E diz que o dever Dela de vida É proteger o Makoto Ficar do lado dele É meio estranho a forma Como ela se comporta Com o Makoto É Mas tudo bem O Ikutsuki Depois que a gente encontra ela Fala que a Aigis Pode ser uma pessoa Muito útil pro nosso grupo E fala que Ela deveria voltar Com a gente Da ilha de Akushima Pro dormitório da CIS Porque eles já passaram Um tempo demais ali Tá chegando a próxima lua cheia E eles ainda tem Seis sombras Pra matar E com a volta das férias Da ilha de Akushima A CIS volta A todo vapor Agora com a Aigis Vivendo dentro do dormitório Além deles terem Mais uma força Espirrei aqui Eu acho que tem alguém Falando mal de mim Ou querendo me macetar Sei lá Agora Pra acompanhar eles Nessa luta Eles tem mais uma companheira Agora Que definitivamente É uma robô E ela dá todos os sinais disso Ela meio que vira A babá do Makoto E ela não entende muito Como normas E principalmente Privacidade Funciona É assim que as aulas acabam E o recesso de verão começa Todo mundo do dormitório Ganha um tempo livre Pra descansar um pouco Da escola E se preparar Pro resto das sombras Que eles tem que abater ainda E pra acrescentar Ainda mais Enquanto a CIS cresceu Em força Durante as férias de verão A Aigis não foi a única Que entrou no meio do verão A gente tem também O Coromaro Esse é o Coromaro Sim É um cachorro Mas não qualquer cachorro O Coromaro é um personagem Que os membros da CIS Volta e Meia Sempre encontravam Enquanto eles estavam Andando pelas ruas Perto do dormitório Ele era o cachorro do padre Que morava no santuário da cidade E depois meio que virou Um cão de rua Que também ainda Fica no santuário Depois que o padre Morreu em um acidente Meio trágico O Coromaro é um cachorro Bem famoso Naquela redondeza ali Ele é conhecido como O cão de guarda da cidade Sempre andando Vigiando e falando Com as pessoas Mas nunca deixando Ninguém adotar ele De verdade Então mesmo que ele tenha Se tornado um cachorro de rua As pessoas ainda Meio que cuidavam dele Enquanto ele tava pra fora Só que o Coromaro Só realmente entra pra CIS De verdade Quando a gente encontra ele Numa noite No meio da Dark Hour Tentando proteger O santuário de uma sombra Enquanto a Fuka Tava fazendo o reconhecimento Normal da cidade Que ela faz toda a noite Ela acaba encontrando A presença de uma sombra No santuário da cidade Só que quando eles chegam lá Eles acabam descobrindo Que na verdade A sombra já tinha sido derrotada E quem derrotou a sombra Foi o Coromaro Esse cachorro É um usuário de Persona Ele decidiu matar essa sombra E lutar com ela Mesmo que ele se machucou No processo Porque ele disse Que o santuário É um lugar de paz Então ele deve Proteger ele Que é o que a Aigis Traduz do que ele falou Durante os latidos dele Assim a Aigis entende Cachorreis Cachorreis Não é o único Que entra no verão Enquanto todo mundo Tava em Akushima Nas férias de verão A gente é cortado Por uma cena Em Tatsumi Port Island No meio da Dark Hour Esse cara acaba trombando Com uma criança Que tava andando Pelo meio da hora sombria Também Sem estar transmogrifado Em caixões Ele persegue essa criança Que sai correndo Quando vê ela E bate de frente com ela Alguma hora Pra falar com ela Essa criança É o Ken Amada Um garoto do Fundamental Que volta e meia A gente encontrava No santuário da cidade Aos domingos E de uma hora pra outra É introduzido pra gente Como um potencial Usuário de Persona Que foi encontrado No meio da hora sombria Por um rosto amigo Uma criança do Fundamental Usuária de Persona E logo depois Que é explicado pra ele Toda a relação Sobre a hora sombria E sobre os poderes dele Que eles achavam Que ele tinha o potencial Pra ter Ele acaba Ele mesmo Se voluntariando Pra participar da CIS Mesmo ele sendo uma criança Ele tava muito sério Sobre isso O que meio que Assusta todo mundo Por conta de Quão repentino É isso Porque não precisaram Nem convencer ele A fazer isso Quando a gente conhece O Amada Ele é um personagem Um tanto quanto estranho Tanto por conta Das circunstâncias Que fizeram a gente Conhecer ele Quanto o fato De ele estar Tão disponível Assim pra querer Participar da CIS Sem nem pensar Nas consequências Disso que ele tá fazendo Por conta dele ter perdido O único familiar Que ele tinha Que era a sua mãe O Amada Vivia em um orfanato Eu tô notando um padrão Todo mundo que entra Nesse grupo Ou precisa ter Os dois pais assassinados Ou um complexo De inferioridade Que faz eles serem Fudidos da cabeça Pelo menos a Mitsura Ainda tem os pais dela Da era uma criança Ninguém desses queria muito Ou achava uma boa ideia Colocar ele pra lutar Junto com o resto do pessoal E com a entrada do Amada Na equipe Que eles começam A se relacionar juntos E conversar E virarem amigos Que as pessoas começam A perceber o quanto O Amada Age de uma forma Muito diferente Pra uma criança A Fuga e o Yucari São as primeiras A perceberem que o Amada Age de uma forma Muito mais adulta Pra uma criança Da idade dele Muito provavelmente Levado pelo fato De que ele perdeu Os pais dele Numa idade muito cedo Isso levou ele A ter que amadurecer Muito rápido Perindo grande parte De toda aquela inocência Da infância que você tem Ele acabou tendo que crescer Mais rápido que normal Mas mesmo assim Ele ainda parece Que quer ser dessa forma E quer ser tratado Com um adulto Mesmo muito antes da hora Ele odeia que tratem ele Como uma criança Ele odeia que pensem Nele como uma criança Ele quer ser tratado De igual pra igual Pra todo mundo Por mais que todo mundo Sabe e até ele Sabe que mesmo que ele queira Ele não deixa ainda De ser uma criança As vezes ele até deixa escapar Quando a gente por exemplo Sai com ele Pra pegar macarrão Enquanto ele tá empolgado Por por exemplo Um episódio novo Da série do desenho Que ele adora assistir Ou o quanto ele queria Participar de um grupo De esporte Dos amigos dele Da escola Mas ele meio que Se corta e se sabota Nesse exquisito Por conta de uma filosofia Que ele fala pro Makoto Sobre não fazer promessas O que a gente não entende Exatamente o que ele quer dizer Com isso no momento Que ele fala Mas que todo mundo Meio que risca Como uma desculpa Que ele quer dar Porque segundo ele A gente já tem coisas demais Como membros da CIS Que tem que lutar Contra essas sombras E acabar com a hora sombria Nesse momento Que a gente conhece ele A gente não tem muito Uma noção De quem é o Amada Nem de nenhuma das motivações dele Só um monte de ideias Largadas que ele tem Como pessoa E um senso De que tem algo Que ele tem que fazer Mas alguém que Desde que o Amada Foi introduzido pelo Ikutsuki Desde que ele decidiu Começar a se juntar Aí pras operações E explorar o Tartaro juntos Ficou incomodado Com essa ideia Foi o Akihiko O Akihiko é um personagem Que eu não falei muito Até o momento Porque até as férias de verão Ele e principalmente A Mitsuru Que ainda mantém Mantém uma relação Com o resto da CIS De eles serem meio que Os sem pais Inacessíveis E distantes deles E por conta disso A gente não chegava A conhecer muito Sobre eles A turma da CIS É claro que eles Conviviam juntos Assim como eles lutavam juntos Mas ninguém conseguia chegar A ser próximo De nenhum desses dois Entender como eles eram E quando o Yuki Começa a fazer isso Que a gente começa a entender Mais de quem O Akihiko Sanada é O Akihiko tem essa Personalidade muito forte De ele ser o cara Disciplinado O cara tá sempre procurando Como que ele faz Pra melhorar Seja no boxing Seja no corpo dele Seja em atletismo E ele não se importa Muito com o quanto Ele vai ter que trabalhar Pra fazer isso acontecer Se tiver algo Que ele possa fazer Pra melhorar Ele vai atrás De fazer E ponto Isso é uma coisa Que é tão forte Na personalidade dele Que até cria um atrito Entre a Yukari E ele no começo do jogo Quando a Yukari Confronta a Mitsuru Sobre o que estava acontecendo Onde ela pergunta Pro Akihiko Se ele sabia disso tudo também Ou se ele simplesmente Não ligava Porque tudo que importava Pra ele Parecia ser Bater em monstros Não importava o porquê Exatamente eles estavam batendo E isso por mais Que não seja necessariamente Verdade O Akihiko Não pense dessa forma Fala muito sobre Como as pessoas Veem ele E veem a personalidade dele Ele é um cara Que quando a gente conhece Pela primeira vez A gente deduz Que ele é apaixonado Por boxing Pelo quanto ele fala Sobre isso Treina sobre isso E é dedicado a isso Mas depois das férias de verão Quando a gente começa A conhecer o Akihiko E sair com ele Pra entender mais sobre ele A gente descobre Que o motivo Do porquê ele luta Não é necessariamente O porquê Ele ama boxing E sim Pelo que o boxing Consegue trazer pra ele Que ele diz Que é a possibilidade De ele conseguir Proteger os amigos dele Em um momento Que a gente está saindo Com o Saná dele E ele acaba recebendo Um caixote dos pais adotivos dele Com vários presentes Incluindo uma medalha Feita de papel Ele conta um pouco Sobre o passado dele Onde ele era um órfão Em um orfanato Que viviam com duas outras pessoas Com ele todo o tempo Que eram inclusive Seus amigos de infância Uma garotinha Que também era a irmã dele Chamada Miki E um garoto Que é o amigo dele De infância O Shinjiro E ele conta sobre a vida Deles dois Porque ele fala Que existiu um evento Muito trágico Que aconteceu no passado dele Onde esse orfanato Que ele vivia Pegou fogo E ele não conseguiu Ajudar a Miki A sair de lá A tempo A Miki era uma pessoa Que sempre andava colada Com o Akihiko Em todo lugar que eles iam Então quando ele não conseguiu Salvar Na vez que ela precisou dele Isso afetou ele muito E isso foi o que criou Essa chama De se tornar mais forte Pra poder proteger As pessoas Toda essa dedicação Do Sanada É muito mais sobre Ele conseguir proteger Outras pessoas Pra ele ter certeza Que nenhuma outra pessoa Que ele conhece E ama Vai se machucar E ele não vai poder Fazer nada sobre isso O Persona 3 Portable Por exemplo Onde você tem um social link Inteiro Só sobre o Akihiko Você até escuta ele Falando diretamente Pra Kotoni A protagonista feminina Sobre quanto Ele queria ser forte O suficiente Pra que ninguém Tenha que lutar Uma ideia que Dá pra dar risada E é meio idiota De vocês pensar Mas mostra bastante De quem o Sanada é Só que o motivo Do porquê o Sanada Ficou tão incomodado Com a amada Participando da CIS Eu acredito que não é Só por isso É porque o amada Tem muita ligação Com a CIS Antiga Eu não sei se vocês Chegaram a perceber Mas quem encontrou O amada Na Dark Hour Foi uma pessoa Que não se transmogrifou E essa pessoa No momento que ela aparece Ali não é a primeira vez Que a gente já viu Ela dentro do jogo Ou já viu ela por aí Ela tem aparecido aqui E ali algumas vezes Durante o ano Quando o Akihiko Tava no hospital Depois dele ter fraturado A costela E a turma inicial da CIS Naquela época Vai encontrar com ele Eles batem de frente Com esse cara lá Sentado na cama do hospital Em outras situações Ele até acabou aparecendo Uma hora Onde os membros da CIS Estavam em apuros Quando eles estavam pesquisando Sobre o desaparecimento Da Fuka E das outras meninas Na escola Quem para pra salvar eles É esse cara Do jeito mais foda possível E ele tem um nome Shinjiro Aragaki Oh brabo Shinjiro Aragaki É o amigo de infância Do Akihiko Que vivia com ele no frato E ele é um amigo pessoal Da Mitsuru Desde o fundamental Pelo que parece No momento que a gente Começa a ouvir Falar sobre ele É quando a gente descobre Que ele é um estudante Do terceiro ano Do ensino médio Que no momento Tá afastado da escola Por algum motivo Que a gente desconhece Diversas vezes dentro do jogo A gente tinha algumas ceninhas Onde o Akihiko Ia falar com o Shinjiro Sobre como a situação Da equipe mudou Como as coisas estão indo Que fizeram o grupo da CIS Estar mais forte do que nunca Isso tudo porque o Shinji Pelo que parece Era um membro do grupo Que por algum motivo Decidiu abandonar tudo Cada abraçadeira Do uniforme da CIS Que eles usam no Tartarus E em operações Tem um número atrelado a eles A Mitsuru tem a abraçadeira De número 0 O Akihiko A de número 1 Mas o Yuki O líder do grupo Tem a abraçadeira De número 3 E a Yukari Número 4 A abraçadeira de número 2 Da CIS Pertence ao Shinjiro Aragaki Quando a CIS Era só a Mitsuru O Akihiko E o Shinjiro Só que até aquele ponto Nenhum dos dois Sequer mencionou Que o Shinjiro Era um ex-membro Dessa organização No ponto que ele é Introduzido pro jogo A gente não tinha uma noção Ainda sobre o porquê Que ele decidiu Abandonar a CIS E a escola A gente sabia Que isso tinha alguma coisa A ver com o passado dele Porque ele constantemente Ficava falando Sobre como ele tinha Que esquecer o passado dele E usar esse poder Que ele estava desperdiçando Ele falava muito Com ele Sobre ele voltar Dando novas oportunidades E falando mais coisa Pra poder convencer Ele a conseguir voltar E mesmo que as vezes Ele ficava impressionado Com as respostas A decisão dele Era sempre Não Não iria voltar De jeito nenhum Tem algo muito pesado Que esse cara carrega Por ele mesmo E que faz ele Prefugir de tudo isso Que fazia parte dele Boa parte dos conselhos Que o Akihiko dá pra ele Quando eles conversam É sobre ele deixar o passado Pra trás E seguir em frente Com a vida dele O Shinjiro vive Nas ruas de Tatsunport Island Ele é basicamente Um mendigo Um morador de rua E frequentemente As pessoas encontravam ele Nos lugares mais perigosos Da cidade Um lugar que ele frequentava Pra caramba Era atrás da estação da escola Onde ele ficava lá Sentado E esperando o tempo passar E vivendo a vida dele De qualquer forma Como ele vive E é por estar em contato Com essas áreas tão perigosas Que ele acaba mostrando Ter um contato Com um grupo meio Estranho Ah mas esses caras aí São chatos pra caralho Vezes antes no jogo A gente via anotando A gente via anotando A presença de um grupo Estranho de pessoas Que vivia seguindo Asis bem de longe E observando Como eles funcionavam E isso tudo Às vezes dentro Da Dark Hour Esse grupo parecia Muito interessado Com as sombras grandes Que eles derrotavam Toda a lua cheia E esse grupo estranho Conhecia o Aragaki Porque eles tinham Uma espécie de troca Que eles faziam Onde o Aragaki pagava Pra ter acesso A umas drogas especiais Que conseguiam inibir O poder da persona dele Como esse grupo Tinha acesso A esse tipo de droga A gente não tem acesso Ainda pra saber Mas tudo indicava Se já não era óbvio Pelo fato deles estarem Andando na Dark Hour Que esse grupo Eram usuários de persona Só que em um desses encontros Ao invés deles pedirem Informações pro Aragaki Sobre o que a Si Estava fazendo Porque o líder deles Esse cara de cabelo branco Aqui Começou a ficar interessado Neles Então o Aragaki Por saber exatamente Quais eram os planos da Si Porque o Akihiko Falava pra ele Acaba falando pra esses caras Que o que eles querem fazer E porque eles se organizam É porque eles querem Destruir a Hora Sombria E isso faz o líder Desse grupo O Takaya Ficar furioso Porque destruir A Dark Hour Pra esse grupo novo Que apareceu em meio A ela É como negar Esses poderes Que são como Uma dádiva Eles sentem É um dom Que eles receberam Em que poucas pessoas Tem E por causa desse dia Daí em diante A gente encontra Um novo rival Pra gente Dentro desse jogo Pessoas que estão Dispostas a parar O objetivo da Si De destruir a Hora Sombria E acabar com essa epidemia De síndrome da apatia Que tá se proliferando Por aí Esse grupo É a Striga O Shinji era completamente Contra essa ideia De ele voltar a lutar Mesmo que ele saiba De antemão E antes da Si Perceber que tem Um grupo inteiro Que tá indo atrás deles Isso ainda não fazia Ele se mexer O que quer que seja Que tenha feito Ele parar de lutar Ainda é muito presente Na vida dele E muito mais importante Do que eles planejavam Só que chegou Num ponto Onde ele simplesmente Teve que voltar a lutar O Akihiko Já vinha tentando Fazer a mente dele Pra fazer ele voltar A lutar Junto com a Si Mas o que fez de verdade Ele mudar de ideia E começar a aceitar A ideia dele voltar Dois membros da Striga Ter prendido eles Em um lugar abandonado No meio da Dark Hour Em uma operação Em um lugar subterrâneo E o fato Que o Amada Entrou pequipe Citar o Amada Pro Shinji Foi o que fez ele mudar De decisão Quase que de uma hora Pra outra Num ponto Onde ele passa De não querer Nem saber O que eles tem Dessa vez Pra falar pra ele Quando o Akihiko Pede ajuda do Yuki Pra conhecer o Shinjiro E fazer com que ele Entre na Si Pra logo de uma vez Já se perguntar Se o quarto Que ele tava usando Tá vazio ainda Alguma coisa aconteceu Entre a Si Antiga E o Amada Que fez o Shinjiro Mudar de ideia Muito rápido Mas com a entrada Do Aragaki agora Além da Si Está mais forte Do que nunca Com a volta De um membro antigo Que já era Muito poderoso Agora A equipe Tá completa Todos os membros Em prol de um objetivo Aniquilar As sombras Que faltam A personalidade Do Shinji É como você Deve estar imaginando Ele é esse cara Meio delinquente Das ideias Com cara de mal Ele bota medo Em qualquer pessoa Que aparece Pela frente dele E ele tem esse ar Meio Eu vou te bater Na cara Quando ele voltou Pra Si E começou a dormir No dormitório Junto com todo mundo Ele tinha essa imagem De pessoa Meio amedrontadora E o Kari Fala isso pra gente Se a gente não acha Ele meio amedrontador Demais Mas a realidade E é por isso Que eu gosto muito Do Aragaki É que isso É só uma fachada De quem ele realmente é Porque debaixo Dessa casca De muito provavelmente Trauma e vida dura O Shinjiro É uma pessoa Que genuinamente Se importa muito Com aqueles Que estão do lado dele Com aqueles Que são amigos dele Só que do jeito dele De fazer isso Fica um pouquinho Mais nítido Esses detalhes De personalidade Do Aragaki Quando ele começa A ficar cada vez Mais próximo Do pessoal da Sisma E transformar Essas pessoas estranhas Em pelo menos Colegas dele Em atividades Como por exemplo Quando o Yuki Pede pro Aragaki Ensinar ele a cozinhar O Makoto Simplesmente pedindo ajuda E fazendo essas atividades Com o Aragaki Passando um tempo Com ele E aprendendo a cozinhar Com ele Porque esse cara Sabe cozinhar Pra caralho E ele ensina Como um verdadeiro professor Como é que você faz isso O Shinji Quanto mais tempo Ele passa com o pessoal da CIS Todo mundo vai meio que Se acostumando com ele E entendendo que ele é Uma pessoa que parece Ser muito dura por fora Mas é alguém muito gentil E legal por dentro O que acaba demonstrando O quanto ele gosta Dessas pessoas De uma forma meio velada Sem ser muito direto Sabe Uma das paradas Mais engraçadas disso É quando a Aragaki Começa a citar Que ela esteve conversando Com o Koromaru E o Koromaru fala Que o Shinji Vem alimentando E cuidando muito bem dele Mas ninguém nunca vê Isso acontecendo Porque ele faz isso Escondido E essa é uma das minhas Cenas preferidas No filme de personal Porque a gente Tem literalmente Isso acontecendo A única pessoa Que viu o Aragaki Sem a máscara dele De cara durão Foi essa robô Psicopata Que ficou encarando ele Essa cena é simplesmente Genial Não tenho o que falar Enfim No filme de personal Uma das primeiras pessoas Que mais ficam Íntimas do Aragaki É o Amada Porque pelo menos Nos filmes Eles desenvolvem Essa relação Onde o Shinjiro É uma pessoa Que o Amada Se espelha muito Por ele ser um cara Muito durão E muito forte Nos jogos O Ken Amada Acaba sendo assim Principalmente com Akihiko E com Yuki E o Shinjiro É uma pessoa Que ele é mais estranha Mas você vai entender O porquê depois Quando chega mais ou menos Na metade do verão Todos eles já voltaram Pra escola E um festival de verão Tá pra acontecer Todo mundo tá planejando Ir nesse festival Com uma outra pessoa É nesse momento Que se você tá interessado Em uma das personagens Femininas do jogo Você pode escolher Qualquer uma delas Pra você sair no festival E o Ken nos filmes Planejava Chamar o Aragaki Pra ir com ele Depois de um pouquinho De pressão da Aigis Ele acaba cedendo E todos eles vão Participar desse tal festival O Yuki vai com Aigis O resto do pessoal Vai todo junto Mas todos eles acabam Se divertindo muito Nessa pequena pausazinha No que eles estão fazendo ali Uma pequena pausazinha Pra um evento especial Com seus amigos Que você teve Trabalhando esse ano inteiro Um tempinho Pra eles desprenderem Um pouco da cabeça Dos problemas E lutas Que eles vão ter que ter E se divertirem Um pouco Com todo mundo O festival de verão É aquele momento De você se criar Memórias Memórias com as pessoas Que realmente fazem A sua vida Ser especial Pessoas que fazem A sua vida Fazer sentido Aquele momento no festival Marca não só o quanto Com os meses passando A CIS Tá cada vez mais próxima Do objetivo dela De erradicar A hora sombria E as sombras Mas como essas pessoas Saíram de pessoas Que mal se conheciam E de estranhos Um com o outro Pra se tornarem Efetivamente amigos Que se importam muito Uns com os outros O Yuki nesse momento É muito mais apegado A todo mundo Do que ele era Quando tudo isso aqui Começou No ponto de temer O que vai ser da CIS Quando tudo isso daqui Acabar Porque a verdade é que Além de só um grupo Com um objetivo Muito claro Essas pessoas se tornaram Parte da vida deles Pessoas que se não Tivessem ali As coisas não seriam A mesma coisa Como ele mesmo Chega a dizer É muito mais divertido Quando eles estão Por perto Assim como todo mundo Que não tinha um motivo Ou que estava meio Perdido na vida Conseguiu através Desse vínculo Com todo mundo Se tornar uma pessoa Mais feliz Coisas como a Fuca Se tornar uma pessoa Gradativamente mais confiante Conforme mais tempo Ela passava com a CIS E mais ela conseguia Ter essa visão De pessoas Que não cobram Nada dela Ou a Amada Um garotinho Que perdeu os seus pais Muito cedo na vida E quase tudo Que ele conhece No mundo É sofrimento E dor Achando que ele Não tinha a possibilidade De ter mais momentos Felizes Na vida dele Só pra encontrar Todo mundo Nessa nova casa dele E conseguir ver O contrário disso Sorrir com pessoas Que ele gosta muito Naquela noite Do festival de verão Com a noite do ponto alto Que o Amada Costumava ir com a mãe dele Sendo iluminada Pela explosão Dos fogos de artifício É que não só eles Que estão no topo do morro Mas todo mundo ali Participando do festival Compartilha de um Momento fofo Entre eles Um momento que marca Que toda essa luta E dificuldade Também trouxeram Coisas boas Afinal Trouxeram todos eles Juntos Um dos outros E conseguiram trazer Pessoas de volta Que eles achavam Que tinham perdido Mas mais que isso Formaram laços Que parecem infinitos Inquebráveis O festival de verão Acaba com um mini discurso Do Kent Sobre como Assis Grande aparecer Ele fazia uma visita Para poder conversar Um pouco com ele E falar que uma nova Provação Está para acontecer E a cada nova visita Que o Faros fazia Antes e depois Das batalhas E das luas cheias Terem acabado O Faros acabava Ficando cada vez mais Próximo do Makoto E conversando cada vez Mais com ele Sobre questões E coisas que ele Não entendia Desse mundo Com cada vez Que uma batalha nova Era vencida O Faros Recuperava Um pedaço Da memória dele O Faros É um social link Dentro do jogo Um social link Que a gente desenvolve A partir de conversar Com ele Nessas visitas Que ele faz Ele é um social link Da arcana da morte É com ele Que a gente descobre Sobre uma tal Chegada do fim Que ele diz Ser inevitável E que começou A acontecer Há muitos anos Atrás Muito provavelmente Ele está falando Do acidente Que originou o Tartarus Que a gente descobre Um tempo depois No meio das lembranças Do Faros Ele fala bastante Sobre essa tal Chegada do fim Depois ele fala Sobre como é algo Que não vai ter Um culpado certo Ele vai acontecer Porque muitas pessoas Anseiam por isso Como se isso Já tivesse Predestinado Para acontecer Mas em outra conversa Em outro dia Ele fala que esse tal Destino inevitável Não parece tão inevitável Quando ele olha Para o nosso potencial E o que ele acha Que a gente tem capacidade De fazer Não dá para entender Exatamente o que o Faros Queria falar Com todas essas frases E todas essas conversas Que a gente tem atualmente A gente só tem Uma visão meio estranha Do que parece ser o futuro Falando de algo Muito terrível Que está para acontecer Sobre um fim inevitável Que não pode ser impedido Mas a gente não entende Exatamente o que ele quer Falar com isso Porque em contrapartida Está tudo indo Até que muito tranquilo Na verdade Eles não chegaram A perder nenhuma batalha E no dia 27 do 9 Uma semana antes Da grande sombra Que ia aparecer Na lua cheia De 4 de outubro Ele fala de uma forma Meio preocupado Para a gente tomar cuidado Porque não dá para prever Nada do que pode acontecer Durante o verão A Seas derruba Mais três sombras Que estão no caminho deles Eles estão Completamente imparáveis Num nível onde a Strega O grupo que queria parar Eles mal consegue Acompanhar o ritmo deles E vai por mim Eles tentaram fazer isso Um dia antes da operação Do dia 5 de setembro O Junpei acaba conhecendo Uma pessoa chamada Chidori Sim, uma garota Que era membro da Strega Mas eles não sabiam O que era Porque ela não apareceu Efetivamente Quando eles se encontraram Pela primeira vez Ela passava todos os dias Dela sentada na praça Perto da estação Desenhando O Junpei logo se interessa Por ela Por conta do visual dela Que é extremamente diferente De tudo que a gente estava vendo E decide que quer ir falar com ela Ela de primeira não aceita Muito querer falar com ele Mas depois de um tempo De um pouco de insistência Da parte do Junpei Eles acabam virando amigos E é claro que com isso E o complexo do Junpei De querer impressionar as pessoas Ele começa a falar Sobre como ele é um herói Mega poderoso Quando ela demonstra O mínimo interesse Em ouvir o que ele está falando E também assim Falar detalhes Extremamente específicos E confidenciais Sobre a Dark Hour Para uma membra Do grupo rival Ele fala sobre a aura sombria Ele fala sobre poderes de persona Ele fala sobre como ele é O líder do grupo Isso tudo para uma completa estranha By the way O que leva para a operação Do dia 5 de setembro Onde misteriosamente O Junpei é sequestrado O que você imaginou Que ia acontecer A sombra da vez Que eles tinham que derrotar Era a sombra da arcana Do Eremita Enquanto a C se preparava Para iniciar a operação E ir para o local O Junpei tinha sumido Completamente Ele tinha sido seguido Pela Tidori Em pouco tempo Antes da Dark Hour começar E foi então capturado por ela Para depois ser levado Para o telhado do dormitório deles Porque por ele dizer Que ele é como se fosse O líder do grupo Isso chamou a atenção dela Para tentar capturar ele E conseguir comandar Para os outros Que eles cessem a operação Só que a gente sabe Que não é assim que funciona Porque o Junpei Ele estava mentindo Depois que a operação Acaba e eles conseguem Efetivamente derrotar A sombra do Eremita A Fuka consegue rastrear A localização do Junpei E chegando lá Eles conseguem pegar Eles dois ainda No telhado E antes que a Tidori Consiga fazer qualquer coisa Para revidar Ela é imobilizada E presa Pelo grupo da Cis A Tidori Acaba sendo internada Num hospital Da Kirijou Group Como eles não podem Literalmente Prender pessoas Eles conseguem Pelo menos internar Ela lá A força Porque eles meio que Têm o poder Para fazer isso A Tidori Price Trigger É como se fosse A Fuka Ela é a navegadora Da equipe A pessoa que consegue Prever a localização Das pessoas E saber onde Coisas como As sombras estão E é no meio Desse interrogatório Que eles fazem Durante dias Que eles começam A tentar tirar Algumas informações Da Tidori E meio que A força Ela obviamente Não deixa Não falar Absolutamente nada Para eles Eles não podem De verdade Forçar ela A falar nada E a única pessoa Que conseguia realmente Fazer com que Ela falasse qualquer coisa Era o Junpei Porque mesmo que a Tidori Traiu ele E fez isso de propósito Eles ainda tinham Alguma coisa ali Que eles eram Amigos mesmo Desse interrogatório Com a Tidori Serviu não Para explicar Quem é a Strega E o que eles estão Fazendo ali Ou se tem mais Deles Mas por que Que o Shinji Tomava aquelas drogas Que inibiam a persona Em um momento Onde eles estão Tentando interrogar A Tidori Pela 15ª vez Ela começa A sufocar Sozinha Na cama do hospital Como se ela Tivesse com um ar Preso Como se tivesse Alguém apertando O pescoço dela Até que enquanto Isso estava acontecendo Uma forma Começa a se materializar Agarrando o pescoço Da Tidori E essa forma É a própria Persona da Tidori Essa condição É chamada de Berserk Quando você não é capaz De controlar A sua própria persona É capaz que ela Tente se virar Contra você E acabe matando O próprio usuário Os motivos do porquê Isso pode acontecer Com um usuário De persona São bem variados Vai desde você Não conseguir controlar Perfeitamente A sua persona Mas o motivo Do porquê acontece Com os membros Da Strega Em específico É porque eles são Usuários de persona Artificiais E uma das causas De você ser um usuário Artificial de persona É justamente você Não ter o controle Completo dela Então eles precisam Desses inibidores Para se manter no controle E esse é o caso Da Strega Mas não é o caso Do Shinji Enquanto isso acontece O Shinji Entra na sala Correndo E entrega os inibidores Para Shidori Para ela poder Parar a persona De matar Ela de uma vez E é aí que A CIS inteira Descobre O que ele estava tomando Até aquele momento Nenhum dos membros Da CIS Sabia que o Shinji Estava tomando drogas Para inibir a persona dele Ou que ele estava fazendo Isso no passado Antes de voltá-lo Tá E quem confronta ele Primeiro sobre isso É o próprio Akihiko Ver o amigo dele De infância Se afundando Nessa droga Em específico É muito pior Do que ver ele Se afundando Em qualquer outro Tipo de medicamento Ou droga Mesmo Porque ele fala Que as consequências De você usar Esse tipo de droga São terríveis E o Shinji Sabe disso Mas ele toma De qualquer jeito Quando ele confronta O Shinji Sobre isso Ele briga com ele Para perguntar O porquê Que ele não Falou disso Para ele Porque ele tomou Esses comprimidos Mesmo sabendo Do que isso Poderia causar Para ele Ao invés de Simplesmente Pedir ajuda Para o Akihiko Ver o Aragaki Nesse estado É uma parada Que machuca Muito o Akihiko Porque eles tinham Uma promessa De os dois Ficarem cada vez Mais fortes E fazerem O que é certo Ver ele Se estragando Usando Esse tipo de coisa Tudo porque ele Não queria usar O poder da persona dele Porque ele não Queria voltar Para a Sis Porque ele não Queria lutar Machuca ele muito Muito provavelmente Porque de todo mundo Ali De todo mundo Que ele conhece O Shinji É a única pessoa Que ele poderia Considerar realmente Família Porque eles Meio que Cresceram juntos Nos filmes Tem uma cena a mais Onde o Akihiko Pede ajuda Para a Mitsuru Para tentar encontrar Mais informações Sobre essa droga Se tinha alguma coisa Que eles poderiam fazer E alguma coisa Para controlar Os efeitos colaterais Que essa droga Poderia ter Só para ela responder Ele com Não tem muito O que fazer Ou não encontrou nada Nesse momento A gente não tem Uma informação muito certa Sobre quais são Os efeitos colaterais Dessa droga Mas todo mundo Trata isso De uma forma Muito séria Ele se sente Meio impotente Nesse momento Porque não tem Muito que ele Possa fazer Para ajudar O amigo dele De forma alguma Está fora Do controle dele Nos filmes Enquanto o Sanada Confronta o Shinji Para falar Sobre o uso Da droga O Shinji Responde ele Com pela primeira vez Talvez um pouco Do que o Shinji Quer com tudo isso Ele fala Que ele tem Uma coisa Que ele precisa Fazer ainda Uma responsabilidade Que ele tem Que assumir Que ele é A única pessoa Que consegue Assumir isso E que ele Não vai mais fugir E termina falando Que ele parou De usar as drogas De qualquer jeito Porque não tem mais Porque ele suprimir A personagem dele Ele vai lutar E ele fala Para o Akihiko Parar de se preocupar Com ele Que ele não vai Sair dali No meio do jogo Em uma balada Que definitivamente O Makoto Yuki Sendo um adolescente Não deveria estar A gente conhece Uma figura Meio caricata Um monge bêbado Sentado num banco Tomando uma cerveja E fumando um charuto Esse é o Mutatsu Um social link Da arcana da torre A gente conhece ele Conseguindo uma bebida Para ele poder tomar Com algum garçom No bar E logo a gente Começa a conhecer Esse monge Que todo dia Aparece nessa balada Para ficar bebendo sozinho E fumando charuto De começo O Mutatsu Parece um velho Vem ranzinza Que não quer muita conversa Com a gente Mas conforme A nossa insistência De ficar todo dia Aparecendo lá Para conversar Com ele E ficar puxando o assunto Ele começa a ser Um pouquinho mais receptivo Ao Yuki E com isso Que eles acabam desenvolvendo Uma relação Meio tutor e mestre Onde toda vez Que o Yuki Encontrava o Mutatsu Ele acabava passando Alguma lição de vida dele Que ele tinha aprendido Com uns anos Sendo um monge experiente Enquanto ele toma Doses cavalares De álcool Mas logo depois de um tempo Que a gente começa a escutar Esses sermões E começa a perceber que Essas lições Na verdade São bem centradas Em problemas Que o Mutatsu tem No começo Quando você conhece ele Ele começa a falar Para você muito Sobre como a melhor forma De você se viver A vida É viver sozinho Porque no fim Depender das pessoas É sofrer Quando elas forem embora Ter pessoas especiais É arrumar problema Para si Então viver sozinho Ou não É uma escolha Que você faz Para encontrar A paz em vida E esse desapego Com coisas e pessoas Que a gente escuta Da boca de Mutatsu É muito como Ele vive a vida dele E muito como Ele vê o mundo Ele pensa assim É uma vida meio solitária Solitária E de certa forma Meio que até egoísta Porque você meio que Pensa só no seu bem-estar Você não está nem aí Para as outras pessoas É meio Esse coroné Quase o Yuki No início do filme Que eu vi Tá ligado Só que Com a vida assim Concretizada desse jeito Sei lá Sobre o cabelo Na sua cabeça Porque uma hora Ele vai cair Então por que Você preocupar Em ter um cabelo Para começo de conversa Ele pensa assim Sobre trabalhar duro Para poder ter uma vida melhor Mas perder tanto tempo Nessa corrida De trabalhar Para ter uma vida boa Que você nunca vai conseguir Sequer aproveitar isso Então para que Se esforçar Para começo de conversa Mas principalmente Ele tem essa visão Para relacionamento Com pessoas Ele realmente acredita Que a forma Para você se encontrar A paz no mundo É você viver sozinho Mas com o tempo E com o Yuki conversando A gente descobre Que isso é mais uma forma De ele lidar Com o que aconteceu Com ele Depois de algumas visitas Ao Mutatas A gente pega ele Num dia onde ele bebeu demais E nesse dia Que ele bebeu demais Uma dessas lições dele Sobre encontrar a paz Através do desapego E da solidão A gente descobre Que isso vem Na verdade De uma coisa Que aconteceu Entre ele E a família dele E toda essa parada Sobre viver sozinho E encontrar a paz Sozinho É muito porque Ele sente falta Das pessoas Que ele perdeu O Mutatas É um personagem Muito interessante Para mim Porque ele se encaixa Bastante em como O Aragaki é também E toda essa questão De você fugir Dos seus problemas Porque essa é a realidade Da história inteira Do Mutatsu Ele não vive sozinho Porque ele acha Que a paz interior É viver sozinho Sem problemas de ninguém Ele tá fugindo Dos problemas dele Através do desapego Ele fica nessa balada Toda noite Bebendo e fumando Não porque esse é um ambiente Que ele gosta E é uma coisa Que ele ama fazer E sim pra ser um refúgio Pra ele Da casa dele Que agora É vazia Em um momento Muito bêbado Numa das vezes Que a gente conversa Com ele Ele confunde O Yuki Com o filho dele E fala num tom Que é bem condizente Com alguém Que realmente Sente saudades Dessa pessoa E toda essa questão Que ele falou Mais cedo Sobre trabalhar E não aproveitar Sobre vínculos É justamente porque Ele trabalhou tanto E se focou tanto Só no trabalho dele Olhando isso Como a única coisa Que importa Que a família dele Abandonou ele Por isso Por ele estar sempre Tão focado Só em trabalho E melhorar de vida E não se importando Com as pessoas Que amam ele De verdade O Social Link Do Mutatsu Fala muito Na minha opinião Pelo menos Sobre como você Fugir dos seus problemas Nunca vai realmente Resolver eles Que você viver Desapegado das pessoas Que você ama Que você viver Sem criar vínculos Por medo dele se tornar Dor Ou por medo dele Se tornar Sentimentos ruins Se privar De ter alguma experiência Ou por medo De você Poder sofrer É negar também Tudo de bom Que pode vir com isso Porque assim como O próprio Mutatsu Tudo que o Aragaki Estava fazendo Até o momento Onde ele decidiu Voltar pra CIS Pra terminar O que ele queria fazer Era fugir Dos problemas Dele Tentar esquecer De tudo Fugir da responsabilidade Dele como um usuário De Persona Mesmo ele tendo A capacidade De acabar Com tudo isso Fugir da promessa Que ele fez Pro Sanada De ficar mais forte E fazer o que é certo Fugir de tudo Usando essas drogas Pra inibir o poder Da Persona dele E principalmente Fugir de uma outra Promessa que ele tinha Com o Akihiko E com a Mitsuru Depois de um tempo Com o Shinji De volta na equipe A Mitsuru conversa com você Sobre você ir Falar com ele Sobre uma possibilidade De ele poder voltar Pra escola Porque agora que ele voltou A lutar Ele poderia muito bem Voltar a estudar E continuar o ano dele Pra não acabar repetindo ele E o Shinji Ainda é muito contra essa ideia Mesmo com a Mitsuru Indo atrás de toda essa papelada Pra ele E falando com ele De novo sobre ele Ter que voltar pra escola E depois pegando O papel que ela te manda Entregar pra ele Ele ainda não vê motivos Pra voltar pra escola Ele diz que não tem Nada pra ele lá Mas mesmo assim A Mitsuru não desiste dele E é muito interessante De você ver a dedicação Da Mitsuru Indo atrás do Shinji Porque é uma das primeiras Vezes que você vê Ela demonstrando um pouco De carinho Por uma pessoa De uma forma mais pessoal Isso tudo é por conta De uma promessa Em um momento na história Quando o Yuki pede Algumas explicações Sobre o que estava acontecendo Ela explica o porquê Que isso é tão importante Pra ela Porque na Cis antiga Quando era apenas Só o Shinji A Mitsuru E o Akihiko Eles fizeram Uma promessa Entre eles Uma promessa ali De que os três Dariam o seu melhor Na escola E eles iriam se graduar juntos Isso em uma época Onde era tudo muito mais simples Pra ele Numa época Onde eles não sabiam Nem 1% Sobre o que eles sabem Sobre a Hora Sombria E o Tartarus Hoje em dia A Mitsuru pegou tanto No pé do Shinji Porque ela não queria Que ele deixasse De cumprir a promessa Que eles fizeram Porque o que ela sentia Era que ele estava perdido Se punindo E se destruindo Por conta de alguma coisa Mas a verdade O que estava acontecendo Não era que ele estava Exatamente se punindo Mas era porque O Aragaki estava morrendo Mesmo As drogas inibidoras Que o Sanada Estava tentando procurar E um jeito de contornar E os efeitos colaterais Dessas drogas É a morte Um usuário que precisa Usar essas drogas inibidoras De persona Para poder controlar A sua persona É um ser que está Fadado a morrer Mais cedo E é por isso Que isso era Tão importante Para o Sanada Conseguir combater E isso é uma coisa Que o Shinji te explica Que a verdade É que ele está Morrendo aqui E é por isso Que ele não vê Mais motivos Do porquê Voltar para a escola E dá para você Confrontar ele Quando o Aragaki Fala que ele não vai Voltar para a escola Porque ele não vê Mais motivo disso O Yuki lembra Dele da promessa Que ele fez Para Akihiko E para Mitsuru Meio que jogando Isso na cara Do Aragaki E isso tem um certo Impacto nele Num ponto Onde ele até Se surpreende Com a sua atitude Dessa forma No momento que você Sai com ele Ele pede para você Devolver o papel De ele voltar para a escola E transformar esse papel Na verdade Num papel para Estender ainda mais O afastamento Dele da escola Mas depois que você Fala essas coisas para ele Ele acaba decidindo Ficar com o papel dele E entregar isso Ele mesmo Porque ele deveria Ter feito isso Desde o começo Mas talvez ele tenha Ficado com eles Porque na verdade Ele queria pensar Um pouco mais Sobre isso O bagulho do Shinjiro É que ele tem Um bagulho Para resolver ainda E ele definitivamente Não ia morrer Enquanto ele não Resolvesse essa coisa Que ele queria resolver E esse algo Que ele tem que resolver É o motivo Que fez ele começar A fugir dos problemas Dele Para começo de conversa O Amada Nos jogos de Persona Não tem uma relação Muito boa Assim com o Shinji E isso é porque Nos mesmos dele Entrar oficialmente Como um membro Do esquadrão da CIS Ele pega o Sanada E o Shinji Conversando sobre Como o dia 4 de outubro Vai fazer dois anos Desde que o acidente Aconteceu E esse acidente É porque o Shinji Matou uma pessoa Mais especificamente A mãe do Ken Amada O motivo do porquê O Amada entrou para a CIS Não era porque ele estava Procurando um motivo Para se sentir vivo Ou porque ele estava Procurando um motivo Que ele poderia se dedicar Ele entrou por vingança Porque ele descobre Aquele dia Que quem destruiu A vida dele Quem matou A mãe dele Dois anos atrás Foi esse cara E ele está livre E solto Como a morte da mãe dele Teve uma relação direta Com a Dark Hour Para os jornais O que aconteceu Foi como se fosse Um acidente Que tinha matado ela Quando na verdade Ele sabia muito bem Que alguém tinha matado ela E desde então Ele esteve planejando Como ele ia confrontar O Aragaki sobre isso O que leva a gente Ao dia 4 de outubro No lugar exato Onde a mãe dele morreu No dia 4 de outubro Todos os membros da CIS Estavam em operação Contra duas sombras Que apareciam Na estação de Watodaya As grandes sombras Da Força E da Fortuna E nessa operação Tinha duas pessoas Que estavam sumidas Na hora que eles tinham Que ir combater Essas sombras O Amada E o Shinjiro Enquanto isso tudo Estava acontecendo Os dois estavam se encontrando Nos fundos da estação De Port Island Porque era ali Que o Amada Queria matar o Shinji Pelo que ele fez Com a mãe dele E esse momento Dele se encontrando ali Foi planejado Desde o princípio Desde o momento Onde o Amada Queria entrar pra CIS Em certas vezes Dentro do jogo Quando você teve A possibilidade De conhecer mais o Amada Tive umas vezes Onde você ia conversar Com ele no quarto dele Porque ele tava agindo Meio estranho Pro resto do pessoal do CIS E algumas dessas conversas Terminavam com o Amada Pedindo pra você Tomar conta das coisas dele Caso algo Acontecesse com ele Era quase como se ele Tivesse se despedindo Das coisas deles E de todo mundo Mas quando chega A hora deles se confrontarem O Shinji não quer lutar Porque ele realmente Acha que ele merece a morte O que acontece aqui É que o Aragaki Não matou a mãe do Amada De propósito O Shinji acabou Matando a mãe do Aragaki Por um puro acidente Quando ele tava Num surto descontrolado Da persona dele Ele não controlava A persona dele direito Na época Então ele acabou Fazendo isso sem querer Ele não queria Nunca ter machucado ninguém Mas ele fez isso E desde que ele realmente Fez isso Ele nunca conseguiu Se perdoar por esse acidente Ele largou todo mundo Ele abandonou A missão da Ciz E todos os amigos dele Ele começou a usar drogas Pra inibir o poder Da persona dele Ter certeza De que ele não ia perder O controle Tudo num objetivo De esquecer Esse fatídico dia Que mudou a vida dele Pra sempre Mas ele nunca conseguiu De fato esquecer Do que ele fez Por mais que ele tentasse Fugir disso Era impossível Esquecer O que ele tinha feito E era por isso Que ele sentia Que ele precisava Ser punido Porque morrer Era a única forma De ele realmente Pagar pelo que ele fez E ele tava ali Pra isso E isso Era o que ele tinha Que resolver Morrer pelas mãos Da pessoa Que ele destruiu A vida Só que antes De eles conseguirem Fazer qualquer coisa O líder da Strega Aparece Pra interromper Os dois Nesse momento Da história Com a Tidori Capturada pela CIS A Strega Tava completamente Debilitada Eles não tinham Como acompanhar O passo deles A Tidori Era a única pessoa Capaz de detectar A persona do grupo deles A única pessoa Que era capaz De poder prever Onde eles estariam Pra eles tentarem Parar o grupo da CIS Então o Takaya O líder da Strega Intercepta os dois Com o único objetivo De matar os dois Pro Takaya Matar uma pessoa Nem é grande coisa Assim O grupo da Strega Tem um desapego Completo pela vida E a morte Pra eles A morte É a salvação Eles são pessoas Completamente Birutas da cabeça E por mais que ele Estava ali pronto Pra matar os dois Ele comenta Falando que Nenhum desses dois Tinham muitos Momentos de vida E é assim Que é revelado Pro Amada Que o Shinji Tava morrendo Pelos remédios Então ele iria morrer Independentemente Se fosse pela mão dele Ou não Mas um pouco mais Perturbador que isso É revelado pro Shinji Que o Amada Pretendia fazer algo Depois que ele Terminasse com ele E quando ele aponta A arma pros dois Pronto pra fazer isso A primeira reação Do Shinji É entrar na frente dele E consequentemente O Tiro não mata o Shinji Que fica caído no chão Enquanto o Takaya Tenta tirar dele A informação de quem É a navegadora da CIS Ameaçando fazer a morte dele Ser ainda mais dolorosa Se ele não falar Mas ele não abre a boca De jeito nenhum Até que o Amada Por não aguentar mais Ver o Shinji sofrendo Fala que ele É o navegador da CIS E foi só por isso Que a CIS decidiu Que ele poderia entrar E mesmo que o Aragaki Tenta impedir ele Isso meio que não importa Pro Ken mais O único motivo Do porquê ele ainda Tava vivo Era porque ele queria Vingança contra a pessoa Que matou a mãe dele Agora que ele sabe Que a vingança dele Não importa muito Porque ele matando Ele ou não O Aragaki Iria morrer De qualquer jeito Ele perdeu o propósito E se entrega Pro Takaya Pra ele finalizar Ele de uma vez O Ken já não queria Mais viver Isso só ia Acelerar o processo Como último ato De redenção O Aragaki Pula na frente E aguenta Mais um tiro Tudo isso Pra proteger O garoto Que queria Se vingar dele Eu acho que Como uma última forma De se arrepender Pelo que ele fez No passado Mesmo que não seja Culpa dele Do outro lado Da cidade A CIS tava batalhando Contra a sombra Da força e da fortuna Depois da batalha Quando eles conseguem Finalmente derrotar A sombra da fortuna O Sanada se dá conta Do porquê Os dois decidiram Sumir do nada E ele sai correndo Porque ele sabe O lugar que isso aconteceu Então quando o Takaya Tava pronto Pra finalizar Os dois no chão O plano dele É frustrado Pelo barulho Do pessoal Chegando perto Porque eles conseguiram Chegar a tempo Eles chegaram Um tempo suficiente Pra espantar o Takaya E fazer ele fugir dali Mais tarde demais Pro Shinji Por mais que as circunstâncias Estivessem horríveis O Shinji Mantém um sorriso No rosto Talvez tentando Tranquilizar Todo mundo Da situação Porque mesmo Depois de todo Esse tempo Sofrendo E fugindo Quieto E calado Desse passado Que assombrou ele Desde o momento Que aconteceu Eu acho que o Aragaki Finalmente Conseguiu ficar em paz Com o que ele queria As últimas palavras Do Aragakis Pro Amada É sobre agora Ele ter que viver Por ele mesmo E não pelos outros Enquanto o Kaia Aficha pra todo mundo Ali de que Não tem como Salvar ele Na hora sombria Todos os eletrônicos Que não são preparados Pra lidar com a hora sombria Acabam desligando E além disso Nenhum doutor Nenhuma pessoa capacitada Tá acordado Ou em forma normal De ser humano Pra poder tratar dele Ali Enquanto a hora sombria Tiver acesa Não tem como Cuidar do Shinji Não tem nada Que eles possam fazer Ninguém pode salvar o Shinji Aqui Os últimos momentos Do Aragaki Que ele aperta Pela última vez A mão do Akihiko E fala pra ele Nossa Esse Shinji Esse Shinji aí é brabo Não é igual aquele outro Shinji de bosta Bom gente Como eu tinha falado Aqui no início Eu vou parar aqui Agora Vai iniciar aqui O capítulo 3 Outro dia Eu tiro pra ver com vocês O capítulo 3 e 4 Provavelmente na quinta-feira Na parte da noite Que eu tô vendo os filmes Na parte da tarde Então talvez na parte da noite Eu venha de novo Pra ver Essa outra parte aqui Que faltou Tá bom Então Cara O que eu tenho pra falar Desse filme Que eu assisti Eu tô falando do filme Porque foi o que eu assisti De Personnel Que eu conheço Mais ou menos ali Vou assistir em live Com a galera aqui E bom Eu vi essa parte No filme E mano É muito emocionante mesmo Cara Tu vê ali que O maluco Ele Todos na verdade Eles meio que começam ali De uma forma Assim meio Que depressiva De certa forma Essa palavra Mas aí você vai vendo Com o passar do tempo Todos eles Tendo um bom Desenvolvimento ali De personalidade De amizade De propósito Até Enfim Mas esse daí Foi o que Mano Foi triste Tá ligado Foi triste O término Enfim O anime Foi da hora Imagino que o jogo Também seja tão bom Quanto Sei lá Posso estar falando Uma besteira Vocês que já jogaram Podem me falar Nos comentários O que acharam Tá bom Mas é isso Gente Eu vou ficando por aqui Vou deixar o link Desse vídeo aí Na descrição E se eu me lembrar Aqui Eu tento deixar também O link do filme Dos quatro filmes De personalidade Que eu assisti aí Também na descrição Tá bom Então é isso Eu vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Alexandre o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família